Boa tarde a todos. Boa tarde novamente, porque a gente já teve um diálogo inicial ali. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar nessa parceria da AME do Paraná com a AME do Rio Grande do Sul, retribuindo a contribuição que a AME do Rio Grande do Sul tem dado para todos nós, que em vários simpósios, que nós fazemos um simpósio anual. O Paulo já esteve lá, o Gilson, o Gelson, o Jeremias esteve agora recentemente conosco. Então, temos aí uma parceria muito grande, que mais vocês têm nos ajudado do que nós ajudamos. Então, nós estamos aqui honrados com o convite para conversarmos sobre um pequeno livro que nós construímos. Este livro é um livro pequeno, mas nós procuramos fazê-lo partindo da questão 540 do Livro dos Espíritos, que nós já temos muitos livros, alguns livros, pelo menos, que tratam do átomo e o arcanjo. Mas eu acho que dá para alongarmos a visão, é o que nós estamos tentando fazer, buscando um novo horizonte, vamos assim dizer. Por que nós escrevemos este livro? Principalmente, ele tem mais conexão com as AMES, porque ele trabalha fortemente a fé raciocinada. Infelizmente, no Brasil, ainda as casas espíritas, de um modo geral, precisariam ter um viés um pouco mais científico. Isso não está acontecendo e temos que ter paciência, porque tudo vai acontecendo à medida da necessidade. Então, este livro é um livro simples e nós procuramos fazê-lo curto e objetivo, mas o que importa mesmo é o conteúdo. Então, a primeira edição está praticamente se esgotando, nós já estamos planejando a segunda edição. E também eu quero deixar aqui, para a livraria da AME, este aqui é um livro que nós lançamos pela AME, a Paraná, que já esgotamos a quarta edição, seis mil livros, e agora estamos indo para a quinta, em que vários estados brasileiros estão usando este livro para estudar. Então, eu vou deixar um com a Letéia, com o Paulo, para que compõem aqui, aqueles que tiverem interesse, falam tudo sobre energia, e tem um capítulo que nós escrevemos, que é a relação entre o Espiritismo e a Física Quântica. E também, nós lançamos este livro, e já lançamos mais um novo, e vamos lançar um infantil dentro da Casa Espírita, escrito por mais de 30 médios juntos. E este aqui é um livro que penso que poucos existem, é a terapia pela reunião mediúnica. Como funciona uma reunião mediúnica? E que resultado ela traz em termos de saúde, principalmente, de revisão de comportamento. Eu também vou deixar um exemplar aqui para a Casa Espírita. Muito bem. Então, vamos largar a mão de conversa afiada e vamos trabalhar? Todos são espíritas aqui, né? Todos vinculados à área de saúde ou não? Mas variado, né? Mas todos são espíritas. Então, já dá para a gente começar em um patamar mais alto, né? Porque espírita estuda bastante, né? Naturalmente, tem um conhecimento vasto. Bom, como vocês viram, eu sou teólogo. Não sou químico, não sou cientista. A teologia, o termo teologia, foi usado a primeira vez por Platão, lá atrás. Que significa o estudo de Deus pela razão. Naturalmente, hoje não é mais isso. A teologia propõe o estudo, a busca por um sentido e um significado da vida. É uma coisa um pouquinho mais ampla. E como nós somos espíritas, então eu procurei aliar a teologia, essa busca de um sentido e significado da vida, com a visão espírita. E como eu tive a oportunidade de fazer algum estudo com o doutor Goswami, eu aliei a física quântica, porque na faculdade eu estudei seis anos teologia. Na faculdade, por determinação do MEC, eu fui, fomos obrigados todos que fizeram o curso, a estudar física quântica também. Então, isso me despertou assim. Que relação tem a física quântica com o espiritismo? Isso tem que ser bem explicado. Porque não é assim, ah, mas explica tudo. Não, nada explica tudo. Mas é mais uma ferramenta que a gente possa compreender melhor o próprio espiritismo. Que este é o nosso foco. Não fosse isso, eu não ia estudar física quântica para dizer que eu sabia física quântica. Isso dá para ajudar a entender melhor o espiritismo. Este é o foco. Então, nesse sentido, vocês me perdoem a objetividade, mas eu vou puxar vocês hoje. Vou fazê-los sofrer. Eu quero chacoalhá-los, tirá-los da linha de conforto. Por quê? Na medida que nós estamos buscando o sentido e o significado da vida, quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? A sociedade humana não tem resposta. Nós espíritas temos. Nós espíritas temos. Eu sou um espírito. Vim do mundo espiritual e volto para o mundo espiritual. Não preciso saber mais que isso. Já é bastante, né? Já é bastante. Agora, hoje, eu quero conversar com vocês para uma coisa que eu adoro fazer. Chama-se horizonte do conhecimento. Isto é que interessa. E quando nós trabalhamos, especialmente, no meu caso, a teologia vinculada ao espiritismo, nós trabalhamos o horizonte do conhecimento. Local e não local. E eu estou falando agora do mundo material e do mundo espiritual juntos. Porque se somos espíritos, nós temos que pensar como espíritos. O homem é uma coisa muito limitada, ocasional. O nome é nosso, é um endereço cósmico temporário. Estamos aqui cumprindo mais um percurso, berço, túmulo. Uma experiência, uma oportunidade maravilhosa, mas uma pequena experiência. André Luiz diz, vocês já viveram séculos incontáveis e têm pela frente milênios sem fim. Só que nós podemos ir mais depressa ou mais devagar. Parar não é bom para nós, como espíritos. Então, temos que raciocinar como espíritos. Isso que eu estou convidando vocês agora, pelo menos nesses instantes, a se esquecerem que são homens ou mulheres. Vocês somos espíritos. Como tal, vamos pensar de forma ampla. Já somos imortais. Querem melhor notícia do que isso? Ninguém vai morrer. A morte é uma fantasia, é uma mentira. Então, somos imortais. Eternos, portanto. Agora, quando nós trabalhamos o horizonte espírita, que a ciência... Primeiro, nós temos que entender que a ciência é uma coisa, assim, que precisa ser melhor entendida. Não existe descoberta científica. A ciência só percebe como é que a natureza funciona. Entenderam? A natureza funciona independente da ciência. A gente só percebe como é que a natureza funciona. E, a partir daí, a gente pode fazer coisas melhores em benefício da humanidade, no caso, somos terráqueos. Este horizonte que nós vamos trabalhar hoje trabalha com três variáveis ocultas que a física quântica e o espiritismo, principalmente o espiritismo, mais que a física quântica, nos mostram. Quais são as três variáveis ocultas que nós temos que a ciência não considera? Deus. Jornal de Angelis diz que os cientistas, sem o saber, são sacerdotes do espírito. E eu acrescento, são sacerdotes de Deus também. O espírito, segunda variável oculta, e terceira, fluído cósmico universal. O resto é tudo conversa fiada. Tudo que existe no mundo material e no mundo espiritual são essas três coisas. É disso que nós vamos falar. Isto é o que interessa. E isso é bom a beça. Aquele cara que falava lá no programa humorístico. e ser bom a beça. Três variáveis ocultas. A partir daí, como espírito, nós começamos a entender o mundo material e o mundo espiritual. porque eu acho que o mundo espiritual, especialmente um planetinha na beirada de uma galáxia, é muito pequeno para nós espíritos. Espíritos, desculpem. Muito pouco. Vamos pensar grande. Grande. Não vamos nos limitar a um corpo físico. Muito bem. As palestras que eu faço nessa linha, eu começo com uma frase que não é espírita. Mas eu acho que vale para o desafio. Se no último ano você não abandonou uma ideia velha e assumiu uma nova, pegue no seu pulso ou provavelmente você está morto. Você não está avançando, gente. Você continua fazendo mais do mesmo e repetindo e encarnação, encarnação, encarnação e continua patinando no seco. Então, você tem que aprender coisa nova. Todo dia. Avançar. O espírito só avança através do conhecimento. Científico, religioso e filosófico. Os três juntos. Então, muito bem. Como nós estamos num ambiente de médicos espíritas, eu penso que essas três frases são muito oportunas para uma reflexão inicial. É preciso parar, repensar nossos conceitos e incorporar a física quântica à medicina e criar um sistema mais saudável de cura. A física quântica explica tanta coisa, ajuda em tanta coisa, especialmente em medicina. E esse médico americano, ele menciona que uma nova medicina está surgindo que abraça a espiritualidade e a consciência. Isso é muito importante, essa visão dos próprios médicos. Uma medicina mais humana, que não leva em conta só o corpo físico, como recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo. se os médicos fracassam na maior parte das doenças é porque tratam o corpo sem a alma. E se o todo não está bom, impossível que a parte também não esteja. Então, a visão completa. Isso é só para dar um recadinho assim em termos de... Então, para começar, toda singularidade, buraco negro, núcleo atômico, é uma fronteira entre o local e o não local, entre o mundo material e o mundo espiritual, onde a gravidade é uma propriedade relativa, pois fora das esferas do mundo material não há peso nem em cima nem embaixo. Todo mundo sabe o que é a singularidade? Singularidade é a fronteira entre o local e o não local. Então, nós temos três singularidades. Este é o limite da ciência humana. Big Bang, o início do universo, os buracos negros e o núcleo atômico. O que nos interessa mais é o núcleo atômico. Por que é que acontece? A singularidade, o início do universo começou com o átomo de hidrogênio. Isso é uma singularidade. Mas hoje não se fala mais em átomo, nós falamos de núcleo atômico. A interessa é caminharmos em direção ao núcleo atômico, como nós vamos ver mais adiante. Este momento, até a leitura de Deus que nós vamos fazer, ou o que fazemos, vai mudar. Porque nós, quando ultrapassarmos essas essa singularidade, qualquer uma delas, porque é a mesma coisa, em essência. É uma divisão entre o mundo material e o mundo espiritual. Deus está em todos os lugares do macrocosmos, mas só vamos compreendê-lo e a nós mesmo, como espíritos, no microcosmos. microcosmos. Por que isso? O céu existe? Existe? Sabe por que não existe? A cosmologia provou que o céu não existe. É o que nós vemos de azul e oxigênio. Simbolicamente, é o que se podia fazer quando se divulgou a Bíblia no ano 400, escrita por Jerônimo de Stridon, e tinha que usar uma linguagem figurada. De céu é o lugar dos espíritos e o inferno é o lugar do centro da Terra. mas é uma linguagem figurada. Hoje nós sabemos que na realidade o essencial, o verdadeiro, está no microcosmos e não no macrocosmos. É disso que nós estamos falando. Lá atrás um protagoras, um filósofo, falou assim, o homem é a medida de todas as coisas. Com todo respeito, não é não. Nem pode ser. se você se limitar a um corpo físico, um planeta, até um universo, é uma descrição parcial da verdade. E nós estamos buscando a verdade, porque só ela vai nos libertar. Está compreensível isso, hein? Então nós temos que, em outras palavras, chutar o pau da barraca. Não podemos, nem devemos nos contentar com pouco. Estudar e comparar e aprofundar. nós vos dissemos sem cessar que o conhecimento e a verdade têm seu preço. O recadinho do espírito de verdade. Quer dizer, vamos correr atrás da máquina. Estamos aqui para aprender, estudar, estudar, estudar. Seja de que forma for, o avanço só faz através da educação, que é o estudo. Só que esta fase do espiritismo, que é a terceira fase, e aqui eu estou fazendo a conclusão do livro dos espíritos, de item número 5. É a fase mais desafiadora que o espiritismo está passando. Nós temos que ler, estudar, compreender e praticar. Esse é o desafio dos espíritos no momento. Não adianta você, ah, eu li o livro, e daí? Você entendeu? Não entendeu? Então lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Quantas vezes for necessário. Compreendeu? Estudou? Tá. Então agora vamos praticar? Porque senão o ensinamento dos espíritos vai servir para quê? O espiritismo é a quinta oportunidade para a humanidade. Quatro já se foram e não venceram. A última é o materialismo. Ele atingiu o topo e acabou. Não explica mais nada. Então agora nós temos que ir para o microcosmo, como vocês vão ver mais adiante. A mente que se abre uma nova ideia jamais volta a ter o seu tamanho normal, o original. Essa frase muitas vezes divulgo como a do Einstein. Não é de Einstein, não. Foi de um médico. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um é do tamanho do seu saber. Essa sim é de Einstein. O pequeno príncipe já lembrava lá atrás. O essencial é visível aos olhos. o que interessa mesmo nós não estamos enxergando. Então tem tanta coisa que nós precisamos assim prestar mais atenção na conversa. Sair da linha de conforto. Então, isso aqui vocês já conhecem. Alguém não conhece as colocações de ciência e espiritismo? Então, a ciência espírita é a ciência espírita que usa a metodologia da ciência. Que nós vamos a qual ciência? Só que considera três variáveis ocultas que a ciência normal não considera. Aí está a diferença entre ciência e ciência espírita. Considera a existência de Deus, a existência do Espírito e do fluido cósmico universal. isso é o que interessa. Através daí nós temos a compreensão do todo. Divaldo usa muito um termo da complexidade. A parte, o todo e a totalidade. O que nos interessa mesmo é chegar na totalidade. Para chegar na totalidade nós vamos chegar quando formos espíritos puros. Mas para isso nós temos que correr atrás do conhecimento. Encarnação por encarnação. E assim vamos. Vejam bem. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei onde é que acende a luz. Deve ser no meio aqui. O Espiritismo é nova ciência. Isso falando no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é nova ciência que vem revelar aos homens através de provas irrecusáveis a existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. provas irrecusáveis, mas através da ciência. Não vamos esquecer. Filosofia trata das perguntas. Ciência trata das respostas. E a religião trata das buscas. Os três juntos é que funciona. Quando trabalha só dois deles ou só científico ou só religioso dá problema. dá problema. Então, por isso que é importante. E o Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. Porque a ciência, quando não considera a existência do Espírito, ela tem dificuldade para andar. E quando o Espiritismo também não usa metodologia científica, fica na base do achismo. E o Espiritismo não é achismo. como disse ali, Espiritismo é uma ciência composta por ciência, filosofia e religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Posso ir seguindo? Qualquer coisa pode interromper. Fiquem à vontade. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. um ato cuida das leis morais e outra das leis morais, que uma de Deus e outra dos homens. As duas têm que se somar e não pode se contradizer. E, importante, uma coisa é que as casas espíritas, de um modo geral, não... Toda descoberta científica deve ser incorporada à prática doutrinária. Senão o Espiritismo não é a ciência. Você pega a cada dia e hoje eu fico encantado. A NASA, por exemplo, acabou de descobrir ao redor do Sistema Solar uma barreira, um muro de hidrogênio de cor violeta que ela não sabe do que se trata. Gente, fluido cósmico universal agindo. Aí nós temos que entender por quê. Por que essa separação? Então, eu acho que nós temos muita coisa. Agora você vê. Leão Deni, Leão Deni, o Espiritismo será científico ou não subsistirá? Isso não significa que ele não deva ser religioso. Não é isso, Leão Deni. Tem que lembrar que ele disse isso em 1905, 1908, porque a religiosidade, todo o nosso berço é católico, principalmente, então uma parte da religiosidade, o catolicismo é muito forte em nós. Não que seja ruim. Nosso berço é católico. Aprendemos muita coisa com isso. Mas hoje estamos aqui numa casa espírita, então a gente tem que ir além. Senão, para que ser espírita? Então, e acima de tudo, tem que ser honesto, porque é uma revelação humana, terceira revelação. sincero, correto. Por isso que o espírita verdadeiro é reconhecido pela sua reforma íntima, que é difícil, muito difícil. Mas senão, a gente não compõe a terceira revelação. Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Então, a gente tem que olhar isso com carinho. Agora, só existe conhecimento quando alguém decide perguntar. Então, agora eu vou começar a perguntar para vocês que eu vim aqui para ter resposta e não para levar dúvidas. Muito bem, vamos pegar aqui esta parede. Esquece os quadros, vamos olhar só a parede. Do que é feita essa parede? Barro. E do que é feito o barro e o tijolo? E a terra é feita do que? E é feita do que? Agora sim, agora você começou a átomo e energia, mas vamos raciocinar como átomos. Muito bem, isso aqui são átomos. Essa parede é fixa ou é móvel? Exatamente. Heráclito, lá atrás, já disse tudo que é fixo é ilusório. Tudo que é fixo é ilusório. nós vivemos num mundo material, num mundo ilusório. Se nós colocarmos um microscópio eletrônico aqui nessa parede, os átomos estão nada fixo. Nada. Nem o universo é fixo. Nem o nosso corpo físico é fixo. E aí eu pergunto, nós estamos enxergando essa parede? resposta, eu vim aqui para perguntar. Essa parede, vocês estão enxergando essa parede? Sim. sim. Sim, como? Os olhos. Os olhos não enxergam nada. É o cérebro? É o cérebro. Os olhos são instrumentos de medição, de posição de elétrons. Mecanismo da mediunidade, edição de 2010, página 41. Tudo que nós enxergamos são elétrons posicionados por nós. Nós, espíritos. Sabe como é que funciona? Assim, ó. Pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Então, vamos pegar aqui este exemplo aqui. do que é feita a água? E o que que é H2O? Átomos. O corpo de Pedro. Átomos. O corpo de Jesus. E por que que Pedro afunda na água e Jesus não afunda? Não. Evolução do espírito. Isso significa o que? que um dia nós vamos andar sobre as águas. Sim. Podemos, sim. Nós só ainda não sabemos a prática. Porque a superioridade de Jesus não é em relação ao seu corpo físico. Em relação ao espírito evoluído que tinha perfeito domínio sobre a matéria. Estão indo bem aí? Não esqueçam o Photoshop, hein? Então, a superioridade de Jesus é em relação ao espírito. a nossa superioridade é em relação ao espírito que somos. O domínio da matéria. Nós podemos transformar água em vinho. Uma moleza. É só uma questão de tempo. De prática. Mas você não acredita que nós vamos fazer isso? E todos nós chegaremos à condição de espíritos puros. Você sabe o que é governar um planeta? ajudar a manter o universo em ordem? Vai ser super legal. Eu estou esperando a minha oportunidade de ir para Júpiter porque eu acho que a Terra já deu o que tinha que dar. Vamos que vamos. A gente tem que pensar grande, gente. Vai querer ir para Mercúrio para morrer assado? Não, não quero, não. Quero ir para coisas mais avançadas. Então, e vejam, quem, a mão do homem, lembra que o homem é um espírito encarnado. Só que como energia, matéria de baixa frequência, matéria, precisa da mão do homem para o espírito agir. Mas o homem é um espírito também. A propósito, a matéria existe? Resposta, gente. A matéria existe? Conversa afiada. Materialismo já acabou por falta de matéria. Emmanuel. Emmanuel que falou isso. Não é Einstein, não. Emmanuel. Materialismo acabou por falta de matéria. Não existe. Matéria não existe. O que é matéria, então, que nós lemos como matéria? E é uma energia. Energia pura. Podemos dizer que matéria é energia de baixa frequência. Isso é humano? Hein? quem disse isso aí também foi o Einstein. Sim. A relação da relatividade é justamente isso. A matéria, a massa, pode dar uma forma super condensada de energia. Sim, claro. Vamos dizer, depois de ácido físico quântico, não existe mais matéria. Então, quando a gente usa a palavra matéria, que os espíritos tiverem que usar, porque senão a gente não consegue compreender, é energia de baixa frequência. Existe energia de alta frequência, que nós vamos explicar mais adiante. Está boa a velocidade para vocês? Está bem? Então, Einstein até tem uma frase que ele cunhou assim que eu acho bem interessante. Estivemos completamente equivocados do que chamamos de matéria. É energia que baixou sua frequência até se tornar perceptível aos nossos sentidos. Bingo. Exatamente isso. Matéria não existe. A gente usa a expressão matéria, mas entenda. Energia de baixa frequência. A gente fica difícil. E, quando nós falamos da palede, a realidade existe? A realidade não existe, não é real. A realidade não existe, não é real. É holográfica. O universo, inclusive, a ciência moderna fala isso. Por que que não é real? Porque, na realidade, o que nós chamamos de realidade são elétrons posicionados. André Luiz falou isso, que eu te falei há pouco. Edição de 2010, Mecanismo de Mediunidade, página 41. Posicionado. Nós posicionamos elétrons ou pela nossa mão ou pela nossa mente. Que acaba sendo a mesma coisa, porque o espírito, quando nós, vamos ver assim, é o espírito que está trabalhando. Não esquece o seguinte, tudo o que existe aqui nesse universo matéria, no mundo material, largura, altura, profundidade e tempo, primeiro, esta mesa, para acontecer. o que que teve que, primeiro, acontecer? Alguém pensar nessa mesa, para depois ela ser construída. Você vai construir um edifício, primeiro tem que fazer um projeto, alguém tem que criar. Isso é o espírito que cria, não é o homem. Quem pensa é o espírito, quem cria é o espírito também. Depois, a mão do homem executa. Entendendo? E nada mais é do que a realidade é posição de elétrons. Por isso, a posição de elétrons, que nós chamamos de realidade, que nem, a realidade não é real. O mais certo hoje, a ciência moderna está sugerindo, Leonardo Susskind, grande cientista, é reproduzível. Os elétrons do seu corpo, as óbitas, estão sendo alteradas em todo momento e você alterando através do seu pensamento e sua vontade. Por isso, as encrencas que nós arrumamos no nosso corpo não é do cérebro, é do espírito, pensamento e vontade. Aliás, vamos pegar problema de saúde. O problema de saúde tem três origens, uma ou mais de uma. Primeiro, parte física. Você pode quebrar uma perna, ter um problema físico. Medicina, beleza, dá a volta, está difícil até para morrer hoje. Os médicos fazem verdadeiros milagres, se é que milagre existe. Ou então é perispiritual, encrencas de pensamento. Quando você pensa em assassinar alguém no espéria espírito, você já é assassino. Então, quando você pensa em alguma abobrinha, no espírito já tem abobrinha. e doenças, problemas originais de reencarnação. Carmas, expiações, provações, etc., que vem lá de outras encarnações. Sempre são três origens, podendo ser mais de uma até. Mas assim, só para raciocinar. Hoje, os médicos espíritas estão trabalhando fortemente isso e eu acho superlegal. muito bem. Os fenômenos espirituais e os eventos quânticos têm origem não local fora do espaço-tempo. Está coerente essa frase? Porque se tudo tem origem, o espírito mora em uma localidade, acima da velocidade da luz. E os eventos quânticos também é a mesma coisa. Porque a física quântica até o nome está errado. O nome não é correto, não é física quântica, que é um nome provisório. É física multidimensional. Ela trabalha outras dimensões. Oi? Isso admite aquela teoria do multiverso. Sim, claro. Você acha que Deus, Deus com o pensamento, a forma de... Tudo que a gente fala de Deus é limitado, né? É a nossa expressão. Criar um universo, só é perder tempo para ele. Para que um universo só? Além de nós queremos ir para Júpiter, vamos pensar maior e ir para outros universos que todos os universos são provisórios. Não esquece disso. Todos são provisórios. Por ser uma derivação. Lembre-se, o mundo espiritual é o único, legítimo e eterno. O mundo material poderia existir, deixar de existir, nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espiritual. Isso é muito importante nós termos essa noção. Então, se quem pensa é o espírito e não o cérebro, então o pensamento se situa-se fora do espaço-tempo. Quando nós dormimos e até cochilamos no sofá, qual é a primeira informação ou pergunta que fazemos ao acordarmos? que horas são? Por que a gente pergunta? Oi? A gente saiu do espaço-tempo. Exatamente. A gente saiu do espaço-tempo. Então, quando você volta para o espaço-tempo, você precisa reconectar. Só tem um detalhe. O tempo é uma ilusão psicológica da sociedade humana. O tempo não existe. é 100% relativo. Só para vocês terem ideia. Nós precisamos da noção do tempo para fazer marcações. Mas vamos pegar assim. Algumas informações para vocês. Primeiro, os astronautas que estão na estação espacial têm 16 pôr do sol por dia. Só para olhar para isso o laio do relógio, que é o que salva a pátria. Segundo, um elétron a cada segundo dá sete voltas e meias ao redor do planeta. Quarenta mil quilômetros periferia do planeta. Só que à medida que você avança, ele vai diminuindo, vai sumindo a noção do espaço-tempo. então o tempo que nós temos aqui na Terra serve de referência numa nave e tudo se pauta pelo tempo daqui para poder ter um cálculo. Mas na realidade lá não tem nada disso. Quando perguntaram para o Einstein, mas escuta, explica essa tal da relatividade, como é que funciona, mas fala fácil para a gente entender. Olha, relatividade é bem simples para você entender. você fica duas horas com a sua namorada, representa dois minutos para você. Agora põe a mão no fogo dois minutos, parece uma eternidade. Porque eu tenho um interesse diferente. Se você vai para uma fila e começar a reclamar da fila, vai demorar uma barbaridade. Agora você pega um livro, faz uma meditação, uma oração, fecha os olhos, silencia, chegou a tua vez. Você não precisa brigar com ninguém. Entendeu? Então, aí é que está alguma diferença. E não vamos esquecer, a forma não é nada. O pensamento é tudo. Aqui e no mundo espiritual. Aonde você pensar, você está. Então, portanto, quando desencarnarem, vão passar pelo umbral. Pensou? Está lá. Poucos de nós acho que vão escapar. Eu, meio certo que não. o átomo é força viva e poderosa, mas é passiva. O átomo não tem inteligência. Nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós precisamos compreender melhor o emaranhamento quântico, que é outra coisa. Isso está provado cientificamente. Siebenbauer, experiência, o exército americano, os nossos olhos, tudo emaranhamento quântico. Há átomos na mesma frequência. Provado por Einstein, também, em 1935, através do paradoxo EPR. Ele chamou de átomos fantasma. Não conseguia entender como é essa ligação. Entendem? Então, tudo está ligado, mas o átomo não tem inteligência. Elementos atômicos, aquém do hidrogênio além do urânio. Isso significa o quê? Que fora esse espaço-tempo que nós temos, que o hidrogênio é o átomo-base, nós temos frequência atômica no mundo espiritual. Então, o átomo não é formatação desse universo, que o universo todo é química pura. União de átomos. Sobre comando de nós, espíritos. Os átomos não possuem inteligência, mas, em conjunto, formam um corpo harmônico que compõe o corpo humano. Como forma também planetas, estrelas e o próprio universo. Não existe nada que não seja átomos. Nada. Este aqui, pena que ele não está rodando, mas é o efeito que eu queria, não deu, mas tudo bem. Nós temos um núcleo atômico que é feito de prótons e nêutrons, e os elétrons girando em volta. Esses elétrons giram em volta do núcleo atômico, ao redor do núcleo atômico, em órbitas de 960 km por segundo. Isso que gera a frequência. Isso que gera a frequência. Alguém já sabia disso? Estão compreendendo agora? Porque a gente não está muito acostumado a olhar para o átomo, ver o átomo. Aliás, ver a gente nem vê, só com microscópios. Então, vejam bem. Nós precisamos de quatro conjuntos de leis. Apenas que aqui já apareceu tudo, mas tudo bem. Primeiro, precisamos da teoria da relatividade, por causa de entender o macrocosmos. Que Einstein foi maravilhoso nesse sentido. Limitou-se abaixo da velocidade da luz. Mas foi muito bom. A física quântica para entender o microcosmos. E está avançando maravilhosamente bem. E vai avançar muito mais. Está chegando aí o computador quântico. Que trabalha o princípio da incerteza de Berne Eisenberg. Eu não chequei essa informação, mas uma informação dada pela doutora... Como é que é o nome dela? No meu correio. Mas é uma pesquisadora de Curitiba que pesquisa no Canadá. O que um computador normal, hoje, que trabalha o sistema binário, leva para calcular em 100 mil anos, o computador quântico calcularia em 5 minutos. Então veja o avanço que está chegando aí. O processador já está... Agora, lembre-se, é um computador quântico, não é para a gente usar em casa para navegar na internet. É uma coisa para a ciência. Mas nós vamos ter um avanço que a gente não tem nem dimensão do quanto nós vamos avançar. Por isso que nós, espíritos, que estamos aqui na mudança planetária, é porque Deus confia em nós, especialmente em Jesus. Então temos que dar respostas, né? É chegada a hora do espiritismo ocupar seu lugar entre os conhecimentos humanos. Por isso que o espiritismo, ele funciona além das casas espíritas. Primeiro que ele já existiu desde todos os tempos. Kardec só organizou o espiritismo. Ele não criou o espiritismo. Ele sempre existiu. Então, a forma de conhecer. E quando nós falamos de forma de conhecer, quantos espíritas você acha que existem no Brasil? Mais ou menos 4 milhões e meio que são cadastrados em casa de espírito. E que bom que temos. Mas, na realidade, no Brasil, 95 foi feita uma pesquisa, portanto, há 23 anos atrás. Já tinha ao redor de 40 milhões de espíritas. Por quê? Kardec deixou essa conceitação. Todo aquele que compreende e põe em prática os princípios da doutrina espírita, mesmo que intuitivamente você é espírita. que depende do comportamento, da visão do mundo. Por isso que dizem que existe o espiritato e o espiritélico. que, na realidade, a pessoa está na religião católica, mas aceita perfeitamente o espiritismo, entende? Não. Vocês estão certos. Mas eu me sinto bem aqui, fico, ótimo. Seja um bom católico com uma espírita. Não há problema nenhum. Para Deus, lá do outro lado não tem religião, lá tem obras. O que você fez do barro que levou o seu nome? Essa é a pergunta que vão lhe fazer. Prepare a resposta desde agora. vão lhe perguntar. Então, a ciência não conhece o bastante, mas chegará lá se quiser caminhar com o espiritismo. Porque o espiritismo oferece informações adicionais. Que a ciência pode avançar muito mais. Já ouviram falar de Nikola Tesla? Gênio, médium de primeira, né? Ele disse, o dia que a ciência estudar o invisível, ela avançará em dez anos muito mais que todos os séculos da sua existência. E não foi agora que ele falou, já faz algum tempo, né? Então, só deixa eu voltar aqui um pouquinho, tem mais uma coisa. Eu falei, quatro conjuntos de leis. Nós temos a relatividade física quântica e o espiritismo. Qual é a quarta? Teoria das cordas. isso é sensacional e está bombando. De sonhar, isso eu não duvido nada. Mas, na realidade, é assim. A teoria das cordas começou em 1919 com o nome de teoria Calusa Klein. Quem quiser ler um pouquinho, entender um pouquinho melhor ou com mais profundidade, não estou fazendo comercial, mas eu estou deixando o meu livro aqui para me deixar à disposição de quem tiver interesse, né? E a gente explica melhor. Na realidade, ela vem desde 1919 e Einstein aceitou. Só que a física quântica estava bombando, então veio devagar. Mas agora, a física quântica, a teoria das cordas, que agora chama supersimetria, supercordas, é tudo a mesma coisa. Então, ela prevê a existência de quatro dimensões locais, que é a nossa dimensão, e mais oito dimensões não locais. Que eu não chamaria de dimensão, porque dimensão eu acho um termo muito pobre. quando muito de ambientes frequenciais, talvez seja assim, para a gente ter, nem ambiente também, porque fora do espaço-tempo não tem espaço, altura, largura, então também não tem ambiente. Mas às vezes tem que usar a palavra nossa assim para tentar entender. São limites de frequência. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele disse que quando nós desencarnamos como espírito, nós vamos para o nosso chão espiritual. O que é chão espiritual? A frequência do seu perispírito. Você vai sintonizar a frequência do seu grau evolutivo. Então, tem ensinamentos da doutrina que são simplesmente espetaculares. E, claro, o espiritismo faz 50 anos, o Lando de Nif já sabe isso, já falou isso de cor, né? E lembra que Kardec lembrou, o livro do espírito não é um tratado completo do espiritismo. Coloca-se as bases e os pontos fundamentais, mas ele precisa ser desenvolvido, atualizado, ampliado. Por isso que veio León de Nif depois, que vem de obras maravilhosas, Emmanuel, André Luiz e tantas obras espíritas que vem trazendo. Para nós compreendermos o espiritismo, e é a técnica que eu uso no pequeno livro que eu fiz, chama-se hemenêutica contextualizada. Tem professores aqui? Sabe o que é hemenêutica, né? Então, você interpretar um texto de uma época e ver naquele contexto o que aquele texto disse lá e o que ele quer dizer hoje. Kardec, os espíritos, para se referir à condução do pensamento em 1857, eles tiveram que fazer um comparativo com o telégrafo, que era o que se tinha na época. É um comparativo hoje, para nós, muito pobre, mas na época era o possível. E isso é hemenêutica contextualizada, né? Bom, o livro do espírito é uma coisa dinâmica, é ponto de partida, mas você vê que André Luiz e Emmanuel vieram para esclarecer muito mais coisas, porque o que os espíritos falaram em 1857 era o possível daquele momento, né? Agora, aqui Emmanuel faz um desafio para nós. Quando nós, hoje, espírito, estudamos André Luiz, você tem que olhar do mundo espiritual para o mundo material, e não do mundo material para o mundo espiritual, porque a matéria turva a nossa vista, nós nos limitamos. Temos que raciocinar como espírito, encarnado ou não, mas como estamos encarnados, vamos nos limitar a isso, mas olhar num processo de espírito imortal, olhando do mundo espiritual para o mundo material. Eu posso dizer até que eu esteja enganado, mas eu penso que quando nós estamos encarnados, nós não deixamos como espírito, não deixamos o mundo espiritual. Nós só estamos nos manifestando fisicamente no espaço-tempo. Por isso que quando dormimos a coisa é mais natural, o espírito se afasta para dar um refresco. Por isso que Jesus ia para o deserto, ficava lá uns dias lá parado, porque a matéria era muito densa para ele, né? Isto aqui, a física clássica trabalha essas dimensões ali. Eu peguei de um metro para baixo só para ter uma noção. Isto são frequências. Não existe nada no universo e no mundo espiritual que não seja frequência. Só Deus. Isso nós não sabemos. O espírito é uma frequência, o fluido cósmico é outra frequência. e a frequência é um processo assim, já que estamos falando de energia. O processo completo é assim, frequência, ressonância e sintonia. Isto que gera a frequência. Aí a frequência gera informação. A informação elaborada gera conhecimento. O conhecimento aplicado gera sabedoria, que é a caridade. e a caridade gera evolução. E evolução gera novas informações. E aí você acabou de criar um círculo virtuoso espiritual. Tudo é frequência. Menos Deus, isso ainda nós não conseguimos navegar. É um pouco cedo, né? Então, essas frequências da física clássica e aqui as frequências da física quântica dentro do núcleo atômico. nós já chegamos a 10 menos 16, que é uma frequência do microcosmo. Para nós avançarmos, estamos avançando em relação à teoria das cordas, nós precisamos chegar a 10 menos 35 metros. Aqui está a diferença, o horizonte do conhecimento que nós precisamos avançar. E isto aqui depende do computador quântico, que já chegou, as portas para funcionar efetivamente. Muito bem. A pergunta... Outra pergunta. Oi? Lá naquele acelerador... O CERN. Lá na CERN. Sim, sim. Chega nessa frequência e acelera as partículas até uma determinada frequência. Não chegou... Não, 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 não. Até ali, próton, neutro, algumas partículas chegaram. Na realidade, ali, o CERN trabalha assim, é como se você pegar, descobriram o Bowser-Higgins, é como você pegar uma laranja e com toda a força tirar a laranja na parede. Quando você atira na parede, vai separar casca, bagaço, semente, a semente quebra. A distinção para ver o que tem ali. Eu quero saber, não é a semente, eu sei que tem semente, mas dentro da semente o que tem? O CERN é basicamente isso. Eles estão avançando para mais, estão avançando. Só que ainda, eu acredito, um pouco mais plausível o computador quântico. Mas é um senhor avanço, o CERN, meu Deus do céu. Então, a ciência está avançando muito, mas ainda temos os limites científicos. Então, vejam bem, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou também por ser átomo, tudo se encaixa na natureza. Aqui é muito importante a pergunta que nós fazemos. Existe uma relação entre a física quântica e o espiritismo? O que aconteceu? O Divaldo foi a uma formatura da escola baiana de medicina e um jovem, e que bom que o jovem faz perguntas, um jovem chegou para o Divaldo e disse, escuta, como é que se comporta o perispírito no vácuo quântico? o Divaldo, meu Deus, de onde é que você tirou isso? Olha, o Divaldo é da física quântica. O que é isso aí? Ele ficou horrorizado, puxa, como eu, palestrante espírita há tantos anos e não sei responder uma pergunta, foi para casa encucada, dizia agora, como é que vai ser? Aí, quando ele chegou em casa, quem se manifestou? Viana de Carvalho, um espírita, um espírito e um espírita que viveu no Brasil até 1926, nascido em Icó, no Ceará. Esteve aqui, morando em Porto Alegre de 1898 a 1906. Morou em Curitiba, morou no Rio, morou em Salvador, morou em São Paulo, através do exército ele foi espalhando o espiritismo. E Viana de Carvalho veio falar com ele, Divaldo, o que é que você está macambuzo? Como se ele não soubesse, né? Olha, me fizeram uma pergunta lá, da física quântica, sei lá o que é isso, não entendi nada, e outra coisa, eu estudei o livro do Espírito umas quantas vezes e não tem física quântica no livro do Espírito. Divaldo, tem sim. Como que tem? Porque eu já li tantas vezes, está na questão 540. O átomo de ontem é o arcanjo de hoje. O átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Sim, mas física quântica não está escrita. Mas, Divaldo, foi em 1857 e a física quântica não tinha surgido. Como é que os espíritos iam poder falar de física quântica? Eles sabiam. Eu não podia falar. Hoje dá para falar. Sim. Então, a física quântica está no livro dos espíritos. Sim. E mais, é uma coisa que na nova edição do meu livro eu quero fazer uma abordagem. do que é feito o universo? Energia. Mas, mais detalhes. Questão 38 do livro dos espíritos. Vocês já devem saber esse decorre salteado, não é? O universo é feito de luz. matriz de luz. Fótons. Mas, o fóton é uma partícula muito interessante porque ele não tem antimatéria. É uma coisa que ainda a gente está... Einstein avançou uma barbaridade sobre o fóton, mostrando, inclusive, que ele é pacote de energia. Mas, é uma coisa que ainda nós temos que andar um bocado. Mas, isso é para uma próxima etapa. E, olha, desde lá dos criadores da teoria atômica, que foi Leucipo, Demócrito e Epicuro. Ele já falava ou a alma como tudo que existe é formada por átomos materiais. Isso já vem lá de trás. É claro que uma colocação mediúnica, obviamente, ou um espírito que já tinha essa noção anterior. Então, a física quântica está no livro dos espíritos, sim, através da questão de 540. É isso que nós temos que entender. Esta questão me levou a estudar com o doutor o gosome e entender melhor essa noção de física quântica. É preciso crer para ver. Jesus já falou isso para Tomé. Feliz aqueles que acreditam sem ver. E agora eu quero fazer uma nova pergunta para vocês. Vocês estão sentados na cadeira, não é? E agora eu pergunto, vocês estão sentados na cadeira? estão sentados? Por quê? Não. Essa cadeira é feita do quê? Seu corpo físico é feito do quê? Entre o nosso popô e a cadeira tem uma nuvem de elétrons chamado angstrom. Um angstrom. Dez menos dez. Então, ninguém está sentado na cadeira. Está todo mundo flutuando na cadeira. Como nós não estamos aqui. A lei da gravidade ainda não está aprovada. Nós vamos ver mais adiante. A gente flutua. Os átomos, os elétrons estão se rechaçando. Os átomos estão se rechaçando. Então, ninguém está sentado na cadeira. Vocês estão flutuando sobre a cadeira numa frequência de dez menos dez metros. A gente não enxerga isso porque a gente tem dificuldade para acreditar. Mas a ciência já provou isto. Não esqueçam. Nós estamos falando aqui de física quântica, não de mecânica quântica. Porque a mecânica quântica trabalha os cálculos, na universidade maravilhoso. Deve continuar assim. A física quântica trabalha princípios e primados. Tem muita coisa da física quântica que você já tem provado. A mecânica quântica já provou por fórmulas e outras assim que olha, funciona, mas ainda a gente não tem uma prova científica. Então, são conceitos que funcionam, mas é uma física ainda em construção. Ainda está se andando. Entenderam agora, quando vocês sentam, o que acontece? Olha, este aqui é o átomo, né? Nêutrons, prótons, elétrons, quarks e o glúmulo, né? Isso vocês já conhecem, né? Isso é a composição do núcleo atômico até onde nós chegamos, 10 menos 16. Isto aqui é a mesa de Deus, a sopa da realidade. As quatro forças da natureza, o glúmulo e a força fraca, isso dá no núcleo atômico, a eletromagnética e a gravitacional. A força gravitacional funciona? Funciona, sim, claro que funciona, mas o que é a força gravitacional? Nem Einstein, nem Newton, quando perguntaram para Newton, sim, tudo bem, sua equação funciona, mas e de onde é que vem? Isso é para depois. Por enquanto, e funciona, as equações a nível de macrocosmo funcionam perfeitamente, Einstein também perfeitamente, mas ela ainda não compõe o modelo padrão. Porque os cientistas inventaram o nome de uma partícula que justificaria a gravidade chamado graviton, mas ele ainda não está no modelo padrão. O Bosner-Higge já está, porque foi comprovado. Então, a gravidade, por enquanto, ainda existe e funciona, sim, mas por que funciona, qual é a origem, nós ainda não sabemos. Será que não sabemos? O que que fala o espiritismo na questão 27? Lembram? A gravidade é uma frequência do fluido cósmico universal. Isso está na Gênese. Me diga a hora de parar para o intervalo que eu estou perdido no tempo aqui, não é? Olha aqui, olha. Eu estou perdido também, eu não estou perdido. Que bom, vamos sair do espaço-tempo e pensar amplo, não é? Vejam bem, olha o modelo padrão. Bos de Higgs já está lá. E cadê a gravidade? Não está aí, porque ela não foi provada ainda. Ela funciona, não vamos negá-la, não é? E está chegando aqui a lei do fluido cósmico universal. Porque, na realidade, para mim, é tudo fluido cósmico universal. E isso é o espiritismo que vai trazer para a ciência, porque a ciência tem dificuldade para entender. isso aí, não é? Este aqui é o núcleo atômico, não é? O átomo de hidrogênio é a base do universo e a base das estrelas. Vamos pegar o nosso Sol, por exemplo. O átomo de hidrogênio é a base do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Por segundo, é transformado 700 milhões de toneladas de hélio em 695 milhões, desculpe, 700 milhões de toneladas de hidrogênio, transformado em 695 toneladas de hélio. Isso que dá luz solar que leva oito minutos para chegar na Terra. A coroa solar tem uma temperatura externa de aproximadamente 5 mil graus. E o núcleo atômico vai para 100 mil graus ou mais. o núcleo do Sol. O núcleo do Sol, claro. É o núcleo do Sol. O Sol ainda está sendo estudado, agora estão mandando uma sonda para a gente entender um pouquinho melhor. Só que o Sol tem vida limitada. Aqui 5 bilhões de anos, ele tinha e benção. E acabou a Terra também. Nós cumprimos a nossa missão. O planeta cumpriu a sua missão. essa conversão é que nos dá a energia para manter o sistema solar aquecido e dando vida. Fotosíntese. Bom, aqui já está mais ou menos esclarecido. Aí vamos falar um pouquinho do salto quântico que foi concebido em 1913 por Niels Bohr. Pouquinho depois que em 1900 Max Planck percebeu a energia através da radiação de corpos negros e levou a Niels Bohr perceber o salto quântico. O que ele diz? Os átomos, na realidade, quem emite luz são os elétrons. Quando eles recebem energia, eles saltam de órbita de forma descontínua, ou seja, o elétron volta a ser onda e se refaz como partícula em outra posição através de receber luz ou energia eletromagnética também é a mesma coisa. E quando ele volta para a sua órbita aqui, ele emite luz, libera energia. Libera energia. Então, isto aqui é sensacional uma descoberta. Depois, mais adiante, que eu não vou repassar, mais adiante, em 1924, De Broglie conseguiu estabelecer a relação onda-partícula, que o elétron se manifesta basicamente como onda e depois, quando observado, e aí quem é observador, o espírito, encarnado ou não, ele se transforma em partícula, ou ele é posicionado. Como nós falamos da parede. Só que tudo que nós pensamos, nós estamos posicionando à nossa volta. para o bem ou para o mal. Inclusive, o nosso corpo físico. Então, depois, Niels Bohr, novamente, volta em 1928, que ele falou da complementaridade, que é essa visão de que o eletro-onda, ele, quando localizado, se transforma em eletro-partícula, mas é o mesmo elétron. Mas, mais adiante, eu vou mostrar um pensamento um pouco mais amplo do que isso, porque isso já sai para 100 anos. Vamos ver se é aqui. Pena que aqui não dá, aqui mostrava o salto quântico, mas aqui. Este aqui é o salto quântico que é a melhor explicação que eu vi feita por André Luiz. Eu fiz esse esquema para mostrar André Luiz, que está lá na página 36 e 37 da versão de 2010. Pena que aqui perdeu o efeito, mas tudo bem. Então, aqui, você nota que quando o elétron, onda, se transforma em partícula, ele vai em órbitas cardinais. 1, 2, 4, 16 e assim vai para cima. Mas, são em órbitas que não coincidem. A D3 vai para 9, vai para 81. E assim vai subindo. sempre de forma descontínua. Ou seja, o elétron sai de uma órbita e aparece em outra sem passar pelo meio. Porque ele sai do espaço-tempo. Ele se manifesta na órbita seguinte porque ele recebeu energia. E no voltar, no voltar ali, como vocês estão vendo, ele vai liberando luz nessas cores aqui. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul mais escuro e violeta. Essas são as cores que nós enxergamos. Mais interessante que isso, existe luz no mundo espiritual? Sim, sim. Se existe luz no mundo espiritual, existem átomos também. Fecha com o que André Luiz fala. aquém do hidrogênio há frequências atômicas. Está claro isso? Então, a gente já voltaria lá. Não esquece, a imã não avisa. Pensamento é força eletromagnética. Isto aqui acontece até quando nós vamos na praia. O seu corpo físico recebe luz solar. Os átomos do seu corpo inicialmente estavam numa temperatura ou numa órbita normal, o que acontece depois? Eles saíram da órbita atômica e foram para o vermelho. aqueceram, aumentaram a temperatura. Olha aí o resultado. E se você não sair do sol, o que acontece? Morre, desidrata. Não esquecem. Esses elétrons, eles vão se afastando do corpo, do núcleo atômico. Quando eles atingem mil graus, eles começam a se desprender do núcleo. Quando eles atingem cem mil graus, e eu estou falando aqui de André Luiz, que explica melhor que qualquer cientista. Quando atingem cem mil graus, aí o elétron some e o núcleo atômico explode. Explode significa, ele vai fazer união com outros núcleos atômicos. A força de Deus presente no universo. Deus se revela para nós através dos átomos. não é maravilhoso isso? Deus está junto de nós, não é? Então, ali, pena que o efeito não deu. O salto quântico, quando o elétron muda de órbita, é mais ou menos assim. Quando nós vamos numa fazenda à noite, e você vê vagalumes no campo, e o vagalume acende aqui, depois acende aqui, depois acende lá, e você não percebe o trajeto dele. Assim, de forma simples, talvez, mas o salto quântico é nesta linha. Você percebe a posição, mas você não percebe a trajetória. Isso é salto quântico. A única diferença é que o vagalume não sai do espaço-tempo, o elétron sai. Está claro isso? Então, vejam bem. Emmanuel avisou que o veículo carnal, o nosso corpo físico, nada mais é que um turbilhão. um amontoado de átomos regidos pela consciência. Nós temos noção de como é o nosso corpo físico? Nós somos uma pilha de átomos. Cada célula tem 100 trilhões de átomos. E o corpo físico, em média, é formado por 70 trilhões de células. Ou seja, o nosso corpo físico é composto por 100 trilhões, 7 octilhões de átomos. É 7 mais 27 zeros. A célula antes de ser célula é átomo. E aí, acontece o seguinte, só completando ali, dessas células, só 10% são DNA humano. 90% são microbiota humana, bactérios, vírus, fungos, etc. Sem os quais nós não sobrevivemos. Só atrás da nossa orelha, nós temos dois mil tipos de micro-organismos. Só atrás da orelha, dois mil tipos, não estou falando nem de quantidade. aqui no nosso rosto, está cheio de micro-organismo comendo a impureza da pele que solta, que nós vamos trocando. Átomos que perderam a frequência, eles vão limpando para nós. Só acontece, esses micro-organismos que ficam aqui no nosso rosto, no corpo todo, eles se alimentam do quê? Da nossa pele. Porque são átomos também. Peles que são átomos que perderam a frequência, se alimentam. Quando nós nos alimentamos, a gente não sente vontade de ir ao banheiro? Os micro-organismos são a mesma coisa. Eles comem a nossa pele e depois o quê? Fazem cocô. Então a energia que nós recebemos é cocô de micróbio. E nós não vivemos sem cocô de micróbio. Senão a gente fica doente. Nós temos no nosso intestino aqueles vermes que, para quem não for cremado, a não ser que você queira cremar os micróbios, os micro-organismos juntos. Então nós não vivemos como uma árvore, que é uma microbiota. A árvore não sobrevive sem os bichinhos. Estão ali, o parasita, a forma o equilíbrio dela. Sem aquilo, ela não tem proteção. então nós somos um depósito de micro-organismos. Sim. E só sobrevivemos graças a ele. Por isso que não tomem muito banho. Sabia? A pessoa fica doente se toma banho demais. Então, não estou dizendo para não tomar banho, porque é diferente. mas só o necessário, não é? Só o necessário, não é? Mas na realidade, na realidade é assim, nós fazemos o comando dos átomos do nosso corpo. A pergunta é, como fazemos? Sim, nós somos espíritos no comando desse corpo físico. Alma e direção, corpo e obediência. André Luiz. Então, pensamento e vontade decidem. O que acontece? O espírito, no nosso caso encarnado, ele emite pensamentos via perespírito. Pensamentos são ondas eletromagnéticas. Certo? Esses pensamentos, essa energia eletromagnética chega na glândula pineal. A glândula pineal tem cristais de apatita, né? apatita, né? O que que faz cristal? Conversão de frequência. Essa frequência, energia eletromagnética, vai para as sinapses e é transformada em energia eletromagnética em eletroquímica. Eletroquímico, eu não sou médico, então eu não vou entrar numa parte médica, biológica, não é meu chão, mas estou falando só da energia, né? essa energia eletromagnética é transmitida ao corpo físico, esse comando do espírito através dos neuropeptídeos, que são energia eletroquímica. Essa energia vai chegar nos átomos do seu corpo, nas células, podemos dizer, nos órgãos, e ali, se você teve pensamento como espíritos positivos, o neuropeptídeo é carregado de alegria, de amor, de afeto, de respeito, todas as coisas positivas. Se o pensamento não for positivo, lá vem tristeza, mágoa, ressentimento, etc., as suas células vão desequilibrar. Os elétrons vão perder órbita. E aí, lá vem câncer, lá vem doença, lá vem dor, etc., etc. Tudo começa pelo pensamento que não seja algo externo, pensa física, né? Pensamento. por isso que temos que sempre cultivar pensamentos positivos, temorosidade. Aquilo que Jesus ensinou para nós é que o Espírito não fala a mesma coisa. O teu maior inimigo são os teus pensamentos, o teu maior amigo também. Depende do que você... E veja bem, o que nos diz aqui, esse livro, A Era do Espírito, ao reencarnar, o Espírito se liga ao corpo através do super-espírito que ele se une, molécula, 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 átomo a átomo. E ao desencarnar, inversamente, se desprende, átomo a átomo, molécula a molécula. Lembre-se que a Gênese diz assim, que quando nós vamos encarnar, o processo do zigoto, quando encontra o óvulo com o esperma, gera o zigoto. Ali, naquele instante, chega o fluido vital. E a partir do Espírito começa a comandar a evolução ou a construção do feto, como queira. Porque as células também são átomos, então ela precisa de comando para fazer. E para desencarnar é o mesmo processo, só que inverso. É isso que ele está dizendo. Enquanto não acabar o fluido vital, o Espírito está retido. A Gênese diz assim, não é o afastamento, a saída do Espírito que gera a morte do corpo físico. É a morte do corpo físico que permite a saída do Espírito quando acaba o fluido vital. Isso justifica ou fica mais compreensível o caso de Lázaro. enquanto tiver ainda um resquício fluido vital, dá para voltar à vida. Isso está na questão 70 do livro dos Espíritos. A recomposição, porque nós nascemos, a gente chega já com um tanque de gasolina de fluido vital que ele vai gastando. e às vezes gastamos em bobagens. Mas ele pode ser recomposto, sim, através do passe, da oração, espiritualmente. Tem várias formas de você recompor de acordo com os seus méritos. Divaldo recompôs o fluido vital dele no mundo espiritual. O Jonathan a gente levou lá e foi feita uma recomposição para ele poder aguentar essa idade dele aí trabalhando até esse ponto. e quando nós temos necessidade, a gente recebe em fluxo. O passe é a transmissão de fluido vital. Desde que quem vá fazer o passe aceite. Se o cara vai fazer passe, isso é bobagem. Porque não vai acontecer nada. E de acordo com os seus méritos também. Se não tiver mérito, não acontece também. Olha, aquilo aí que já falamos, o emaranhamento quântico é isso aqui. quando você tem duas partículas que são ligadas e não importa a distância. Quando elas são ligadas, elas permanecem ligadas. Esse é o átomo fantasma que foi estudado por Scherodiger e comprovado isso de inúmeras vezes. André Luiz lembra assim, do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas, o poder do espírito eterno alavanca diretor de prótons, neutros e elétrons na estrada infinita da vida. ou seja, o espírito encarnado não, ele tem comando atômico, não é? A alma é direção, o corpo é obediência. Isso nós já falamos, não é? Está bom o ritmo para vocês? Está sim? Está compreensível? que eu não vi perguntas, eu acho que hoje não entenderam nada, não entenderam tudo. Aí eu fiquei... Eu tenho uma pergunta, não sei se eu estou segurando a minha pergunta. Não, mas... Como é que diz aquilo assim? Solta a franga, menina. Não, é que eu tenho medo de fugir muito. Não, não tem medo. A minha formação, eu sou condicionista. E uma das coisas que não funcionou para cá é a questão da nossa alimentação. É tão errada, tão... que eu não sei onde nós vamos parar. É tudo com aditivo, não sei o que, não sei o que, conservante, assimilhante, corante, não sei o que, não sei o que. E a gente perdeu essa essência do alimento. e eu queria dizer assim, o quanto essa energia, esse átomo, do alimento, ele fica comprometido, não sei se o senhor pode me ajudar, com essa invasão industrial, química, aquela célula vegetal, animal e etc. Nós temos que olhar na ótica espírita agora. Claro que o alimento é importante. A qualidade do alimento, a higiene, a procedência, tudo é importante, não há dúvida. Só tem um detalhe que é importante nós fixarmos. É uma coisa que eu estou chegando lá, estou aprofundando, mas eu já tenho uma informação que está em Missionários da Luz, eu acho que é. o alimento orgânico só supre 10% da energia do corpo físico, só 10%. Isso não significa que aquilo não é importante, claro, nós precisamos. Mas, à medida que o espírito vai evoluindo, ele começa a se afastar do alimento físico. Eu já conheci, em Curitiba, esteve uma australiana que ela só se alimenta de luz, ela não come, não se alimenta mais. Ela come abóbora, alguma coisa, só para funcionar o intestino uma vez por semana. Já temos alguns espíritos pouquíssimos que fazem isso. 20% da energia do corpo vem através da respiração. E nós respiramos muito mal. Especialmente quem fala a língua portuguesa, que é uma língua gutural. Os professores do nosso país sofrem uma barbaridade. Porque você fala aqui quando você deve falar aqui. Esse é um problema que talvez o Ministério da Educação deveria dar mais atenção para os professores por causa de câncer na garganta. Além de problemas, né? E 70% o que é, amiga? O que você acha que é 70%? Fluido cósmico universal. Que horror. Que horror de bom, né? Não, eu fico reflexiva porque se, por exemplo, energeticamente falando de que é uma um ambiente poluído tudo que está te aleatrando tudo isso, talvez. Não? Não. Não. Você, não. O fluido cósmico, ele tem frequência que é o hálito divino. Então, ele não entra em pureza. Não. Só o seguinte, ele tem variações de frequência que você vai chegar naquela frequência que você consegue. e você precisa porque é a presença de Deus no teu corpo físico. Mas, no final, eu vou explicar como é que funciona. Chama-se panenteísmo. É uma nova leitura de Deus que a humanidade faz desde de telhar de Chardin e de um alemão Christian Krauss. A visão mais moderna da presença de Deus. Deus em tudo, mas não panteísmo. Então, à medida que você vai evoluindo, lembre que quando nós estamos no mundo espiritual, os espíritos que estão num grau evolutivo menor, vocês ainda têm que se alimentar entre aspas, porque vocês ainda têm funções biológicas, têm cidades que têm banheiro, tudo, porque ainda o espírito está muito bruto, ainda está na erraticidade, mas está sendo socorrido. Mas o espírito é mais oluído. Eu tive uma manifestação do espírito em Curitiba, ele disse, olha, eu vim aqui visitar este planeta, eu não sou mais daqui, mas vim visitar para ver como é que vocês estão. E a primeira pergunta, uma das perguntas que ele fez, escuta, vocês ainda usam aquela corda errodilhada aqui embaixo? Ainda vocês têm isso? O intestino é sintoma de atraso material muito intenso, muito intenso. Mas é um processo, lembre-se, capítulo 10 e 11 da Gênesis, o princípio material, biológico, que tem uma sequência, sim, e o princípio espiritual. Lembrar que os espíritos só encarnaram como espíritos, como homens, hominídeos, há 250 mil anos atrás, que a parte biológica permitiu, porque eles têm que andar juntos. Agora, aquilo que a amiga falou, se você puder não comer carne vermelha, é bom, mas não comer, a partir de hoje não vou comer, não, cuidado, você pode ficar doente, vai com calma. Eu não como carne vermelha há muitos anos, não sinto falta nenhuma, mas não pode ser por modismo. Agora, se você come carne vermelha ou o tipo de alimento, cuida de comer um alimento que tenha uma origem, uma procedência boa, higiênico, cuidar com hormônio, etc. E se cuidar, você fala perfeito. Veja bem, eu penso assim que nós estamos atingindo uma, eu chamaria a era do espírito. Então, como espírito, nós temos que fazer melhores escolhas. Por isso que nós atingimos um grau evolutivo que muitos espíritos que estão aqui, quando desencarnam, não está sendo renovado o alvará reencarnatório. se o alvará para você ficar na Terra já venceu-se e agora vai sair daqui. Esses que estão fazendo as bobagens. Segundo ponto, é preciso, nós entendemos que devemos cuidar o planeta melhor, inclusive o nosso corpo físico. Só tem um detalhe, hoje, a parte física, acho que nós já falamos, hoje, na parte física, mesmo que a gente faz bobagem como fazemos, os médicos fazem milagres. Meu Deus do céu. Hoje, por você morrer, em Curitiba, não sei se aqui, já estão fazendo o coração artificial. Tem um amigo lá que é cardiologista, está colocando o coração artificial. Então, para você desencarnar, está difícil. Está difícil. Por mais bobagem que faz, eu concordo integramente com o amigo que eu vou bobagem. Só que o problema, sim, hoje, não é tanto físico. O problema é não físico. a depressão em 2030 será a principal doença, que é comércio e câncer. Rio Grande do Sul tem, em média, 70 mil casos de câncer por ano, como o Paraná. O Brasil tem 700 mil casos de câncer por ano. Alimentação errada, câncer do estômago. Aqui, inclusive, tem câncer da garganta por causa de chimarrão muito quente. Cuidado com isso. Então, as doenças não físicas, e esse é o trabalho da Associação dos Médicos Espíritas, gente, a opção de uma medicina que olhem além do corpo físico, que é o problema maior. Porque as pessoas estão indo no médico, nós hoje temos no planeta para mais de 350 milhões de pessoas depressivas. no Brasil, a cada 40 segundos nós temos um suicídio. No planeta, a cada 4 segundos nós temos um suicídio. Porque o homem não está se encontrando. As religiões não estão dando respostas. Ou dão respostas no limite, não é? Não significa que elas não ajudem. Claro que ajudam. É que tem vários tipos de depressões. Tem a depressão química, a depressão psicológica, então a depressão química vem do aí. A falta de minerais que vão equilibrar os seus neurodícios. A depressão, na realidade, não esquece que quem está escolhendo é o espírito. Se o espírito escolhe errado, ele é responsável. Então, o alimento é uma escolha do espírito também. Então, vamos dizer assim, e para ele escolher, ele pensou. Então, tudo começa pelo pensamento e pela vontade. Leia um livro do Leão Deni, O Problema do Ser do Destino, da Dor, e foi publicado um livro agora que eu estou lendo, achei sensacional, um novo olhar sobre que dois ou três aqui da AME escreveram junto, inclusive o Durgan escreveu. Então, nós precisamos olhar com mais carinho. O problema hoje é o problema de pensamento, nem aqui, porque o cérebro não pensa. Pensamento. Então, nós temos que ver como que nós estamos pensando, porque o pensamento é a escolha errada. Aí, quando o espírito não pensa certo, ele vai escolher o mau alimento, vai comer errado, vai ir para o álcool, tudo isso são erros alimentares, mas do livre-arbítrio. Não esquece, o livre-arbítrio não é livre, o livre-arbítrio é obrigatório. Sabiam disso? Já experimentaram não usar o livre-arbítrio? Vê se vocês conseguem. O livre-arbítrio não é livre, é obrigatório. Você não tem como não usar o livre-arbítrio. Usou errado? Já é o livre-arbítrio não usar o livre-arbítrio. E o melhor é o seguinte, quando o desencarnado você continua tendo o livre-arbítrio e fazendo escolhas. Agora, se você escolhe o alimento errado, você é o responsável. Se a depressão é química ou não química, é depressão. E é triste. E a depressão traz o desequilíbrio que traz o câncer. E aí vai, né? Aí vai. O novo olhar sobre o problema do ser, do destino e da dor. Eu recomendo o ler que está muito bom. Nós estamos terminando agora, nesse mês de novembro, o estudo completo. Nós estudamos um ano inteiro. Dois anos estudamos André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Agora, vamos terminando de estudar o problema do ser, do destino e da dor. E como saiu esse livro, nós estamos usando ele para completar o estudo. Um artigo mais atualizado. Tem, inclusive, um médico, não sei de que estado, que ele escreveu sobre consciência e física quântica. O Durgante escreveu sobre a evolução do espírito ou da alma. Muito, fiz um artigo muito bom. Eu recomendo esse livro que é para ele ter até aqui, né? Compre e leia, está muito bom. Eu estou lendo ainda, mas está muito bom. Aquele livro Deniz era ótimo. Mais um novo olhar. Podemos continuar, então? Vamos lá? Então, nós tínhamos a última frase que nós estávamos trabalhando. É uma frase da Gênese. Uma colocação da Gênese. O perispírito é o veículo do pensamento para transportar, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo. Repercuta no espírito às sensações produzidas por agentes externos. Ou seja, o espírito, pelo pensamento, é a vontade que faz o comando via corpo físico para fazer experiência na matéria. E colhe as informações para construir o seu conhecimento, a sua evolução, podemos dizer. A pergunta é como? Aí entra a física quântica para nos mostrar como. Aqui. A física quântica trabalha dois processos. A causação descendente e a causação descendente. Fluxo de informação ou de frequência, como queira. Então, o que acontece? Na causação descendente, o espírito, ou a consciência, que é um atributo do espírito, através do seu pensamento à vontade, ele faz o comando no perispírito, que passa pelo cérebro como frequência mental, depois vai para os átomos, moléculas, células, tecidos e órgãos. Lembra que eu falei do neuropeptídeos? Ele segue este caminho. E daí, então, volta para o espírito as experiências que ele fez no mundo material, aqui embaixo. Então, aqui passa a ser a causa das informações, que passa pelas células, tecidos, órgãos, pelo corpo físico, moléculas, átomos, cérebro, e volta a informação para o espírito. Assim é que o espírito constrói o seu conhecimento, a sua experiência na matéria. Neste processo de casação descendente, fazendo ordens. Isso é ação, reação, modificação. É assim que o espírito vai aprendendo e se alterando a cada encarnação. Isso não significa que quando está desencarnado, ele não continue aprendendo. Claro que continua. Aqui nós estamos nos referindo somente na experiência enquanto está na matéria. Ficou claro isso aí? Este aqui é o paradoxo do gato de Schrödinger, que o espiritismo explica melhor que o próprio Schrödinger. Isso tem equações que provaram que é verdade, sim. A ideia seria, claro, que é um experimento mental, em que um gato está dentro hipoteticamente de uma caixa fechada, uma gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday é um mecanismo, um negócio fechado que não passa energia. Vocês têm em casa uma gaiola de Faraday. Já perceberam isso? Não. Todo mundo tem. Forno de micro-ondas. Gaiola de Faraday. Porque, já imaginou, você faz aquela movimentação de elétrons ali aberto, vai dar problema de saúde, não dá certo. Então, tem a gaiola de Faraday. Isso aqui. Então, o que que diz? Pela física clássica, é uma coisa óbvia. Ou o gato está vivo ou o gato está morto. Ponto. A física quântica diz, não, ele pode estar morto e pode estar vivo. Então, ele está em um estado latente. Ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, que a gente não sabe. Então, o que Scherring disse? Aqui, hipoteticamente, um gato colocado dentro de uma caixa que tem um frasco de veneno e um martelo armado. E ali tem um contador Geiger que detecta a presença de elétrons. Dentro, tem um eletro-onda, invisível, portanto, que, pela informação da ciência, diz que depois de uma hora ele se transforma em partícula, bate no contador, é percebido no contador Geiger, esse martelo cai, quebra o frasco de veneno e o gato morre. Isso é simbólico. Vamos transferir isso para uma outra visão. Essa é a mesma gaiola. Nós temos lá dentro um elétron se comportando como onda de possibilidades. Correto? O átomo está dizendo, através do elétron, olha, cara, eu estou aqui, diga o que você quer que eu seja ou para onde você quer que eu vá, mas eu preciso de um comando. quem comanda é o elétron? Pensamento. E quem pensa? Então, quem comanda é o espírito. Sempre. Só que aqui, Faraday não considerou, desculpe, cheirou a dinheiro, que pensamento passa, não existe resistência para o pensamento no mundo material. Por quê? O pensamento está fora do espaço-tempo, ele está acima dessa frequência. Então, ele penetra tudo. Tudo. Então, quando eu quero ou aceito que o desejo que o elétron se mantenha como onda, ele vai ficar como onda, porque eu não fiz comando nenhum. Mas se eu fizer um comando, eu decidi o que ele quer que seja. Lembra que nós dissemos aqui? O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Então, o elétron, ele vai se comportar como onda de possibilidades quando não há comando do espírito. Que é quem comanda. Esquece encarnado ou desencarnado. O comando é do espírito. Se ele não comandar, então aqui, cheirou de que não considerou naturalmente a parte espiritual. Mas, na realidade, esse elétron que está ali dentro, ele fica como onda sempre. Ele vai se transformar em partícula se ele receber energia do pensamento, que é comando. Lembre-se, alma é direção, corpo, átomos é obediência. Entenderam? aí fica mais claro esse experimento. Aí você decide se o elétron é onda ou se o elétron é partícula. Você mata o gato ou deixa ele viver. Você decide. Você decide. Isso que é importante. A responsabilidade sempre é de nós, espíritos. Não temos como fugir. Temos o livre-arbítrio. E quando continuamos no mundo espiritual, continuamos com o livre-arbítrio. Pena que, aqui, quando a tela fica cheia, Deus fica brincando com o Adão ali. Fazendo esse jogo de mão assim, né? Mas, tudo bem. Não devemos brincar com Deus porque ele não joga dados com o universo. Nada é incerto no universo. Tudo tem uma ordem. Essa frase de Einstein, que ele disse, Deus não joga dados com o universo. Ele estava certo. Ele estava certo. Só que Niels Bohr foi lá e chamou a atenção dele. Einstein, você não pode nem faça isso de dizer o que Deus deve fazer. Puxou a orelha dele. Mas, na realidade, sim. Deus não joga dados com o universo. Não vai ser. Eu criei o universo. Agora, se vocês virem aí, não é bem assim. O universo tem uma ordem, uma sequência. Quem comanda o universo? Você não é Deus quem comanda? Espíritos puros. Espíritos puros. Está no livro dos espíritos. Os espíritos puros são responsáveis por manter a ordem e a lei no universo. A lei de Deus. A lei universal. questões 614, 892 do livro dos espíritos. Todo mundo sabe de cor, não? São 279 questões e 27% do livro dos espíritos. Leiam o que vai fazer falta no mundo espiritual depois para vocês. Se não der tempo, aquele que não for cremado, leva o livro dos espíritos dentro do caixão que lê no caminho. Não percam tempo. Você já chega lá sabendo, né? Chega lá sabendo, olha. Estou craque aqui, ó. Olha aqui, ó. O que... Pena que os efeitos aqui que eu queria ir com vocês não deu certo, mas tudo bem. O universo abrange uma infinidade de mundos que vemos e daqueles que não vemos. Olha o que diz o livro dos espíritos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem o espaço e os fluídos que o preenchem. Veja o que diz o livro dos espíritos. E daí, este mundo material que nós chamamos corresponde só 12,5% do que seria a realidade. Isso é uma informação da doutora Marlene Nobre. Quer dizer, nós mais não conhecemos do que conhecemos. Este aqui é o nosso universo chamado universo matéria, que funciona abaixo da velocidade da luz, abaixo de 300 mil quilômetros por segundo. Mas, vem em Pires, na Gênesis, na introdução, ele fala, a Gênesis relevelou a existência de um outro mundo que interpenetra o nosso e com ele se confunde. fora do espaço-tempo, não local. Quando nós falamos fora do espaço-tempo, não local, significa o quê? Microcosmos. O céu não existe, a cosmologia já provou isso. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de você. Não é no estômago, no rim, no coração, não. Microcosmos. A ascensão de Jesus não foi a ascensão para cima, foi a ascensão para dentro. Entende? O mundo espiritual está no microcosmo, dentro do núcleo atômico. E, para ser mais exato, com a ajuda da teoria das cordas, dá para se supor que esse mundo espiritual está numa frequência de 10 menos 35 metros. É uma frequência que nós ainda não conseguimos cientificamente alcançar, mas vamos alcançar. É só uma questão de tempo. Então, o reino de Deus está dentro de você. Se eu pegar o livro dos Espíritos, eu não vou lembrar o número da questão agora, mas eu acho bem claro assim. No meu livro, eu citei isso aí. O corpo reveste o pé de espírito e não o contrário. Isso significa que é para dentro. É no microcosmo. Porque tem mais de 80% supostamente. A doutora Malene escreveu isso no livro Alma da Matéria. O microcosmo está a chave de tudo. No átomo, podemos dizer. Por isso que Jesus falou na casa do meu pai que tem muitas moradas, porque nós temos dois mundos, o material e o espiritual. tem uma morada esperando por nós lá também, que é o chão da nossa frequência perispiritual. Lembrem disso, quando vocês desencarnarem, não esquecem. O universo começa a aparecer mais com um grande pensamento do que uma grande máquina. porque os físicos anteriores, a física clássica sempre dizia que o Isaac Newton falava o universo é uma grande máquina, tudo funciona assim. Obviamente, não é isso. Einstein já disse, não é isso, não. O fluido cósmico é o hálito divino, base manentenedora de todas as associações da fórmula dos domínios inumeráveis do cosmo, do qual conhecemos o eletro como sendo um corpúsculo base nas organizações e oscilações da matéria. Interpretamos o universo como forças dinâmicas expressando o pensamento do criador que vibra no microcosmo e no macrocosmo. Entenderam a extensão desse raciocínio? Tudo tem origem em Deus. A solidificação da matéria não passa de um estado transitório que está também na questão 27 do livro dos espíritos que volta ao seu estado primitivo quando as condições de coesão cessam de existir. Quando o universo acabar, o fluido cósmico universal que constitui esse universo volta à frequência mais elevada do mundo espiritual. É só uma extensão, uma derivação do mundo espiritual. A existência de uma matéria elementar única hoje é quase admitida, isso em 1861, quase é confirmada pelos espíritos. Todos os corpos da natureza se originam dessa matéria. por isso que eu disse no começo já, só existem três coisas, Deus, espírito e fluido cósmico universal. O resto é tudo conversa fiada. É nesses três pontos que nós temos que centrar. Estudar cada vez mais Deus, nós como espírito e o fluido cósmico universal. Aí nós estamos nos aprontando para sair do planeta. Certo? O fluido cósmico universal não é fonte da vida da inteligência, ele é o princípio material. Apenas anima o que chamamos de matéria em seus inúmeros movimentos vibratórios conhecidos como som, estragos, transitória, gravidade, coerção, afinidade, magnetismo, eletricidade, luz, tudo é fluido cósmico universal, inclusive a gravidade. Olha o que o espiritismo nos propicia de compreensão, de ampliação de horizonte. Meu Deus, eu fico super animado quando eu vejo isso, né? Einstein percebeu isso aí, percebeu um éter, só que ele tentou enquadrar o éter nas equações locais e não conseguiu. Ele criou o campo de Einstein que deu uma ajustada. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. É o étero matéria cósmica primitiva geratriz dos mundos e dos seres. A matéria é formada por um único elemento primitivo, suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Tudo está em tudo. Olha o que o livro dos espíritos os espíritos ofereceram, gente. E que às vezes a gente lê o livro dos espíritos uma vez, duas vezes, é difícil, é complexo para entender, mas está lá. Mostrando que nós podemos ampliar muito a nossa compreensão. E aqui, eu coloquei isso aqui que eu acho muito interessante, a origem do universo sempre foi uma questão para teóricos e não para os cientistas. Porque o cientista ele tem a trava da ciência, a teologia não. O teólogo viaja na maionese. Eu costumo dizer que eu gosto de viajar na maionese e depois jogo âmporas para ver se dá pé, senão a gente começa a confundir ousadia com loucura. E daí a loucura não é bom. Mas a gente tem que ir e o espiritismo nos propicia isso. O avanço, o avanço, o avanço. Até enquanto estivermos encarnados, estamos aprendendo. E quando nós desencarnamos, continuamos aprendendo. o universo é infinito somente para o homem. Porque no microcórum do universo matéria, fora do espaço e o tempo, há um outro mundo, este sim, infinito de verdade e eterno. O mundo que interpenetra o nosso e com ele se confunda, mas composto pela mesma energia, fluido, cósmico, universal, mas em outra dimensão, fora do espaço e o tempo, o mundo espiritual ou dos espíritos. está compreensível isso? Dá para concordar? E assim que funciona. O mundo espiritual e o mundo material são constituídos do mesmo elemento, o fluido cósmico universal, que se manifesta primeiro em dimensões superiores de altíssima frequência e curtíssimo comprimento de onda. Altíssima frequência. Altíssima frequência. Este fluido se gradua em dimensões diferentes, diferentes, formando os planos vibracionais até chegar à dimensão do espaço-tempo em que se condensa e forma o universo visível. Isso não está só no livro, no meu livro, mas está no livro dos espíritos também. Ou seja, é a derivação do mundo espiritual. Mas será que tem justificativa essa colocação minha? Olha o que diz aqui esse David Bond, um dos maiores cientistas que nós tivemos. A ideia atual do universo pode representar algum estágio de um universo maior, um universo luz, até onde podemos perceber esse universo luz é eterno. A certa altura, todavia, alguns desses raios luminosos se juntaram e produziram uma grande explosão, o Big Bang. Isso desencadeou o nosso universo que também terá um fim. Ou seja, o nosso universo é derivação, consequência, de uma baixa frequência do mundo espiritual. Mas a matéria básica é fluido cósmico universal, o mesmo. E por incrível que pareça, agora, no mês de abril, foi publicado um artigo póstumo do Steve Hawking, junto com um aluno dele, Thomas Hertor. Descreve uma realidade na qual o nosso universo observável teria sido derivado de um universo maior e não observável, ou inobservável. Quer dizer, a ciência já está no limiar de quebrar esse horizonte material. Esse, pena que atrás aparece o nosso universo mapeado pela NASA, que tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Esse aqui seria o universo holográfico. É a mais nova teoria defendida principalmente por um cientista chamado Leonardo do Susskind, em que o nosso universo seria holográfico, ou seja, projeção de um universo maior. Holográfico significa, não é de verdade, ele é um tipo de uma miragem, uma fantasia, que nós decidimos a formatação. Aquilo que a amiga aqui falou do planeta, se nós nos alimentamos mal, não cuidamos do meio ambiente, nós somos responsáveis por ele. Porque Deus nos dá todos os instrumentos, mas nós temos que fazer a nossa parte. eu penso que o nosso planeta nós não estamos cuidando de forma legal. Precisamos melhorar. Não estamos nos alimentando direito, precisamos melhorar. E ainda estamos num estágio que a gente precisa do alimento físico, mas não dá para comer melhor? Aquilo que você defende, dá para comer melhor? Ô gente, pesa na balança. Em todos os sentidos, pesa na balança. Bom, aquilo lá da quente do hidrogênio nós já falamos. Aqui tem uma coisa que é muito interessante que a gente passa despercebido. Sabia que no livro dos espíritos diz que Deus não age diretamente sobre a matéria? Já perceberam isso? Questão 536B do livro dos espíritos. Deus não age sobre a matéria. Quem faz isso são os espíritos mais evoluídos, que nós chamamos de puros. Aquilo que o livro dos espíritos fala, os espíritos puros são os que contêm, mantêm a ordem e a harmonia do universo. Deus não precisa agir diretamente. Indiretamente ele age, sim. Daí nós vamos ver como mais no final. Porque Deus não se comunica com os homens, senão através de tais espíritos. Por isso é que Jesus disse, ninguém vai ao pai senão por mim. Claro. porque eu sou governador no planeta, então eu estou cumprindo ordem dele. Vocês têm que se manter aqui, daí conversa comigo. Nem as nossas preces. No Evangelho segundo o hipeditismo tem um capítulo muito interessante chamado Eficácia da Prece. Que fala, inclusive, como nós devemos orar. Não é jogar oração para fora, é a decoração. E aquilo que nós pedimos não é Deus que ouve. Muitas vezes nem Jesus. São espíritos mais evoluídos que ouvem a prece e daí levam para cima se necessário para ver se tem médios para atender. Chama-se Eficácia da Prece. Que você pode ser atendido ou não atendido. Sem derrogar as leis de Deus. Certo? Depende de sentimento de misericórdia divina, de compaixão, que muitas vezes nós erramos, mas temos atenuantes. Temos atenuantes. Lembra que nós falamos ali de que muito sabe, muito será cobrado. A pessoa, quando comete um erro e não sabe o que está fazendo, ela tem responsabilidade, mas não é total, porque ela comete um erro sem ter uma noção do que está fazendo. Não é? Código de Isaías. Ah, o Greg Brand? Sim, sim. O Greg Brand é ótimo. Eu estou me ajeitando aí, eu preciso melhorar um pouquinho mais o inglês. Eu quero ir fazer curso com ele lá nos Estados Unidos. Ele faz curso nos Estados Unidos, Canadá e México. Não é ele, o Greg Brand está junto. Tem o Jô Dispensa agora também. Um pessoal craque aí que está chegando. Que já chegou, né? Comecei com as leituras com ele. É. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do espírito. O Décio e o André, que eu acho que vocês conhecem, é um cara sensacional. A próxima fronteira da ciência é a investigação do perispírito. Pois o espírito passou a ser uma hipótese científica válida. Eu acho que essa frase já faz uns 10, 15 anos que ele colocou. E se há fenômenos espirituais, o espírito, então, é acessível à pesquisa científica. É só nós prestarmos atenção, né? E eu costumo dizer que o homem como espírito, o homem como homem é poeira das estrelas. São o mesmo material. Mas como espírito é um ser imortal. Talvez isso que nós temos que ter consciência disso e praticar essa consciência, né? A noção de espírito começou com esse filósofo, Anaxágora de Clasóminas. Quando ele disse que precisa a ação de uma inteligência sobre a matéria. O primeiro conceito traduzido como espírito. Que só veio mais tarde através do espiritismo esta noção. Veja o que diz a própria Bíblia e o Evangelho segundo o espiritismo. O espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. A Bíblia nos ensina muita coisa, mas temos que tomar cuidado porque a Bíblia foi escrita no ano 400, então ela tem 1.600 homens com vocabulário daquela época. Agora já tem a Bíblia de Jerusalém, que eu aconselho ler que ela é a mesma Bíblia, só traz palavras de agora. Um jovem vai ler a Bíblia da Vulgata, de 1.600 anos atrás, tem palavras ali que você tem que ir no dicionário, que isso não dá para entender. não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Como é que o espírito constrói o seu conhecimento? Por favor, eu gostaria que vocês me ajudassem porque essa apresentação ela previa e aparecendo aos poucos, então isso tirou um pouco da facilidade do aprendizado, então veio tudo junto, mas se vocês puderem ler primeiro um, depois o outro, fica mais fácil. O espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, as leis que regem e as suas relações, que o regem e as suas relações com o mundo visível, mostra-se como uma verdadeira revelação científica e divina ao mesmo tempo, caracterizada pela iniciativa dos espíritos, mas elaborada pelo trabalho do homem. O espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Moisés como iniciou, Jesus deu continuidade e o espiritismo concluirá a obra. Então, veja a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, especialmente quem está na casa espírita estudando. É muito importante porque a humanidade cada vez mais vai precisar de nós agora nessa fase de transição planetária. ajudar a esclarecer, a entender, a suportar. Então, é isso que nós temos que nos preparar para esse momento que já começou. Já começou. Então, veja bem, Deus nos criou como princípio inteligente, ou seja, fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, brutos. e depois nós evoluímos para ser inteligente. Kardec, quando perguntou aos espíritos, mas o que é o espírito? Questão 23, a resposta foi é o princípio inteligente. Na questão 76, ele voltou a perguntar, mas o que é mesmo o espírito? É o ser inteligente. Espera aí, respostas diferentes para a mesma pergunta? Sim. Porque o princípio inteligente é uma coisa, o ser inteligente é a continuidade do ser do princípio inteligente, ele se transforma em ser. Quando atinge a fase ominal, quando o espírito consegue encarnar como homem ou mulher, No nosso caso, no planeta, isso só aconteceu aproximadamente 250 mil anos atrás, quando apareceu ou biologicamente surgiu o homem de nertentalis, que é chamado também de homo sapiens, meio misturei ali. Mas só aí que os espíritos conseguiram encarnar como espíritos, antes só como princípio inteligente. Não significa que nós não continuamos com o princípio inteligente, porque Deus está criando permanentemente. Agora, como é que nós evoluímos? Se nós fomos criados simples e ignorantes, e somos seres inteligentes e nós temos que aprender. E aqui eu gosto muito de usar uma frase de Sócrates, que ele dizia eu só sei que nada sei. Realmente, a gente sabe pouca coisa. Até hoje, com todo respeito a Sócrates, eu não diria que só sei que nada sei. Nós podemos dizer hoje, eu só sei que pouco sei. Alguma coisa, acho que nós já aprendemos, não é possível. Nessa pedreira toda, acho que a gente aprendeu pelo amor ou pela dor. Só que tem um detalhe, você sabia que quando essa frase chegou em Minas Gerais, os mineiros, tem algum mineiro aqui, não? Não tem mineiro aqui? Pô, no Paraná, a coisa mais comum é mineiro e gaúcho. Está cheio. Aqui é só gaúcho, não é? Mas, quando chegou em Minas Gerais, essa frase, os mineiros modificaram. Sabiam? Está naquele livro Grandes Sertões e Veredas, Guimarães Rosa. Ele disse assim, eu só sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Eu acho que nós temos que ser assim, porque vamos desconfiar, vamos desconfiar, porque você desconfia, você vai atrás. Não é verdade? Eu morei em Minas Gerais, o mineiro, lá não é um estado físico, lá é um estado de espírito. Para entender o mineiro, é só convivendo com eles lá. Como com os gaúchos, os gaúchos são maravilhosos, não é? Eu acho que vocês têm muita coisa boa aqui. nós paranaenses já somos ainda um estado mais verde, mais em organização, estamos aprendendo. Agora, nós melhoramos muito com os gaúchos. Você vê que eu sou curitibano e já estou falando com estranhos. Eu já estou melhorando. Olha. Agora, o estranho chega lá, eu falo com eles, não tem problema nenhum. É que o Curitiba é descendente de muito europeu, pessoal fechado, assim, então ficou um pouco mais fechado, clima frio também, né? Curitiba não é fácil, não, né? Mas, vamos lá, né? Então, o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Por isso que o espiritismo tem que valorizar mais a ciência. Quando uma casa espírita não estuda ciência, o que significa? Não só isso, ela não é uma casa espírita, ela é uma casa espiritualista. Não formou tripé. A maioria das casas espíritas no nosso país são casas espiritualistas. É ruim? Não, é bom, mas é incompleto. Não estou aqui criticando as casas espíritas, mas é uma realidade. Porque eu fui espiritualista há muitos anos. Helena Petrov, no Ablavlades, que veio de Platão, veio de Plotino, veio de Agostinho, né? Toda essa sequência do pensamento humano. Mas espiritualismo, você não faz pergunta, porque não tem resposta. É assim, você aceita, é meio dogmático, né? Não que seja ruim. A minha esposa frequenta o centro espiritualista. Você se sente bem? Continua lá. Não vamos esquecer um detalhe. todo espírita é espiritualista. Nem todo espiritualista é espírita. Isso tem que ficar claro. Então, eu penso que é uma mudança que está acontecendo aos poucos, caso espírito, tem que despertar um pouquinho mais para a ciência, né? Para usar aquilo que, se o espiritismo é uma ciência, se você não está ciência, você não tem explicação. Não é verdade? Você pega assim, por exemplo, qualquer casa espírita, inclusive na minha, acontece. Milagre existe? Não? Existe, sim. Milagre existe. Mas o que é um milagre? Não. Você tem um milagre. O que é um milagre? Um efeito. Acontece uma situação lá que eu não tenho explicação. Não é verdade? Nós temos que aceitar que existem milagres comprovados. Tirando alguns excessos, mas de um modo geral. Você tem um milagre, um efeito, mas eu não sei a causa. Então, se eu pegar um raciocínio lógico, o milagre seria um efeito sem causa. Mas, espera aí, mas efeito sem causa não existe. O Espírito diz que todo efeito tem que ter uma causa. Então, o que falta? Nós entendemos a causa. Quando eu entendo a causa, eu já não uso mais a palavra milagre. Eu uso evento. Entendeu? Quando, aqui nós abordamos ali atrás, Jesus andou sobre as águas. É um milagre? Claro que é um milagre. Eu não faço, ele faz, então é um milagre. Mas daí, quando você estuda, não, espera aí, o Espiritismo me diz que Jesus tinha perfeito domínio sobre a matéria como Espírito. Isso a Gênesis deixa muito claro. Então, o efeito é do Espírito. Então, a causa é o Espírito. O efeito, nós chamamos de milagre, não é milagre. É um efeito normal e natural gerado pelo Espírito. Uma aparição, isso não é milagre. Aparição. Jesus se manifestou fisicamente seis vezes depois de desencarnado. Ali, quando eu mostrei ali, pedindo para Tomé botar o dedo aqui na cicatriz dele, teve, se materializou para Maria Madalena, para a Mãe Maria. Lá em, uma vez ele apareceu lá, eu não vou lembrar o nome do evento, mas ele entrou na casa, não reconheceram que você e o Espírito, quando ele se materializam, só reconhecem pelo olhar. É o único jeito. Ou na aparência, se ele permitir. Eles só foram perceber que era Jesus quando ele sentou na mesa na forma de quebrar o pão. Aí, é o mestre que está aí. E outra coisa que ele fez, ele comeu peixe e favo de mel. Depois de morto. Para mostrar que existe a vida depois da morte. Jesus, até no momento da morte, ele morreu nos ensinando. Pai, por que me abandonaste? Para ele, ele não tinha dúvida nenhuma. Ele falou para nós, porque na hora da morte, a gente fala, não, eu não tenho medo. Nós, Espírito, não, eu não tenho medo. Na hora de botar o pé no estribo, o cara dá uma balançada. Não é verdade? Olha, dá para deixar para amanhã? Então é claro. Então vamos dizer assim, chega na hora do pega para conferir, ele dá uma balançada. Mas depois você vai ver que chega do outro lado, depois de passar o umbral, você vai ver que já passou por ali, umas vezes, não tem problema nenhum. Quer dizer, tem de acordo com as suas obras, aí depende de cada um. Bom, muito bem, então o Espírito faz essa evolução, nós estamos quase na reta final aqui, praticamente terminando. Esta evolução o Espírito constrói assim. Aqui eu estou usando o ensinamento, uma técnica de um cara chamado Gaston de Bachelard. Quem é professor gosta disso? Pai da epistemologia moderna. Quando nós conhecemos a verdade por aproximação. Então nós nascemos ignorantes e buscamos a certeza e a verdade. No meio, a dúvida. É onde nós estamos. Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas nós estamos aqui, construindo o nosso conhecimento, a nossa evolução. Agora, essa é uma colocação que eu faço. Resumindo basicamente, Deus criou o mundo espiritual e o mundo material através do seu hálito divino, o fluido cósmico universal, com ambos se comportando como ondas de possibilidades. cabendo a nós espíritos, encarnados ou não, manifestá-lo como partículas, como somos criadores, co-criadores que somos. Ficou inteligível essa colocação? Veja como Deus é maravilhoso e o quanto nos ama. Primeiro, não existe nem no mundo material, nem no mundo espiritual, um espírito igual a nós. Cada um de nós é único. Gente, põe amor nisso, né? Põe amor nisso. Você saber que você, para Deus, você é único. E a responsabilidade que nos traz. que Deus espera muito de nós, né? Criou todos esses dois mundos como possibilidades, energia pura. E vocês, espíritos, façam a sua experiência. Vivam no mundo espiritual e ocasionalmente vão ao mundo material. É o mesmo mundo espiritual, só em baixa, mas em baixa frequência. Para vocês, de acordo com o seu grau evolutivo, vocês façam a experiência na matéria. Energia de baixa frequência, mas a mesma energia. Veja que maravilha isso. E ainda vai além, o livro dos espíritos, ainda nos diz, quando nós chegamos à condição de espíritos puros, questão 170 do livro dos espíritos, nós não precisamos mais encarnar. Você só encarna missionariamente para ajudar. E é o caso de Jesus. E de muitos outros que vieram aqui, né? Alguns que estão ainda. Entendendo? E todos nós vamos chegar à condição de espíritos puros, querendo ou não. A evolução é obrigatória, porque o livre-arbítrio é obrigatório. Deus nos deu essa condição. Cara, eu te criei simples e ignorante, mas corra atrás. E ele vai além, o livro dos espíritos nos revelam. Na questão 169, olha, você é espírito, você pode ir mais devagarzinho, ou mais depressa, você decide, mas ande. você não vai perder, não vai deixar de passar pelas provas que você tem que passar. Mas se você quiser agilizar, eu, por exemplo, me considero um espírito meio apressadinho, né? É um... E se chegar, se chegar um disco voador, escuta, você quer ir para o passado ou para o futuro? Eu quero ir para o futuro, o passado não me interessa mais. O passado já foi, que bom que foi, aprendi, então, mas eu quero... Só que tem um detalhe, o passado não existe e o futuro não foi decidido. Então, nós temos que decidir agora. Hoje ou amanhã de ontem, não é verdade? E será o ontem de amanhã. Não é verdade? O que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã, que é o nosso futuro. O que nós vamos colher para frente, encarnado ou não, para o outro do que nós escolhemos. E se você não escolher, você acabou de escolher. Se você disser, não, eu quero que você decida para mim, eu acabei de usar meu livre-arbítrio. Você vai decidir, mas a responsabilidade continua sendo minha. Entendeu? Não tem saída. Temos que decidir, né? Ficou claro isso aqui? Eu estou ofendendo a ideia. Agora, você isso é que passe o filtro, né? Olha, aqui eu descobri essa informação que não está no livro, que eu achei sensacional. Comigo acontece uma coisa que eu não acho que é estranha, mas eu acho que acontece com todos nós que nos propomos a estudar a doutrina. Já aconteceu de vocês, a informação chegar para vocês, você não precisa nem ir atrás. E para mim, alguém traz, ou de madrugada chega a informação, eu tenho que levantar e anotar, correndo lá, porque eu preciso de andamento. Eu fui descobrir esse livro aqui do Emmanuel, que o nome do livro é Emmanuel. 1938. Meu Deus. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz. É verdadeiro considerar-se o Espírito e matéria como estado diverso de uma mesma essência imutável. Veja o que ele está dizendo aqui. Chegando-se desta forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro desse monismo físico, psíquico, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o Espírito como estado positivo da mesma substância. Por que ele fala isso? Porque o Espírito precisa da matéria, energia de baixa frequência, para manifestar sua inteligência. lembrando que em 1938 ele tinha que falar o que era possível falar. Eu acho que talvez ele falasse a mesma coisa, mas mais avançado. Mas significa que Deus criou uma coisa só. Um princípio inteligente e um princípio material. Ao mesmo tempo. Para que o princípio inteligente faça experiência na matéria. Que agora, no completar, nós vamos lá. O fluido cósmico universal, plasma divino, alça do Criador, força nervosa de todo o sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres como peixe no oceano. Nós estamos banhados em Deus. Através do fluido cósmico universal, gente. Por isso que 70% do nosso corpo é fluido cósmico. Olha aqui. Deus criou os mundos materiais, princípio material, e os seres espirituais como princípio, como verdades assiomáticas, desde a eternidade e ao mesmo tempo. Por que ele fala desde a eternidade? Porque no mundo espiritual não tem espaço e nem tempo. Existem eventos. Quando você tem uma manifestação mediúnica, e eu sugiro a vocês, o espírito que está se manifestando, pergunte quando foi isso. Não vai saber dizer. Só os mais evoluídos que eles têm uma noção, assim, pode dar uma dica. Mas, normalmente, olha, não tem a menor ideia. Eu posso te falar como é que foi, o ambiente e tal, mas quando foi, eu não tenho a menor ideia. E não quero voltar ao passado. Como espíritos. Nós tivemos na nossa casa espírita, um espírito que se manifestou, e ele tinha sido filósofo, lá na Grécia Antiga, e pediu para voltar lá, para ver como é que era. Ele disse, olha, se arrependimento matasse, não devia ter pedido isso. Eu insisti tanto que deixaram. Não é bom. Porque já lá para trás, ele te aprontou poucas e boas. Agora, o futuro, não é que ele não existe. Ele não foi decidido. Nós estamos decidindo agora. Então, vejam bem. Deus criou, através do fluido cósmico universal, o princípio espiritual ou inteligente, e o princípio material. O princípio espiritual inteligente gera o espírito, que é o ser inteligente. E o princípio material, que depois deriva para a energia de baixa frequência, que nós chamamos de matéria, que é o universo matéria. Certo? É necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido que preenche o espaço. Assim como a Terra, como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Quer dizer, nós estamos banhados por Deus, através do seu hálido divino. Está claro isso, hein? Então, o princípio inteligente do universo, questão 23, que eu falei para vocês, ele evolui para ser inteligência, adquirindo conhecimento. Tem várias formas de apresentar isso, assim, muito semelhantes, mas eu gosto mais dessa, que eu acho mais objetiva, mais prática. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Esta seria a sequência que nós já passamos. Nós já fomos vegetal, aprendemos a respirar, a nos reproduzir de forma não física, vamos assim dizer, o animal é instinto, que já começou a fazer o movimento e a troca biológica, a reprodução sexuada. E o anjo, o homem é razão, lembrando que o homem, nós, enquanto encarnados como espíritos, a primeira fase que nós encarnamos como espíritos, nós exercemos uma fase instintiva. O homem, no começo, é mais animal, ainda guarda. Depois, ele começa a ter a fase das sensações. Conserva um pouco do instinto, mas já vem as sensações diferenciadas, não só do sexo, mas do alimento, da convivência, do sentir o ar, e vai avançando. E a outra fase é dos sentimentos, que é para onde está indo o nosso planeta. A fase. Nós fomos isso aí ou nós passamos? Fomos isso aí. Fomos. Como princípio inteligente. O princípio inteligente não tem livre-arbítrio. O ser inteligente já é adotado de livre-arbítrio. Mas a gente, a gente lendo o Huberto Godin, o Huberto Godin, o menos não pode produzir o mais. Então, o homem não pode ter sido a forma possível mineral, vegetal, animal, etc. Ele passou por essas necessidades. É, veja bem. A chamada da mora, etc., que essa questão da vida já existia. Acontece o seguinte, que o Rodin, ele veio para o Brasil, e o pensamento dele é um pouco diferente da doutrina espírita. Ele tinha uma visão um pouco diferente. Tem livros exilados de capela, tem livros muito bons. Mas tanto é que ele teve uma encrenca grande com a doutrina espírita, entre os quais essa é uma delas. Porque, até onde eu sei, ele entendia que o espírito não precisa passar por essas fases. Ele já vai direto lá e evolui. A doutrina não trabalha essa ideia. Esta informação aqui é do Consolador. Isso, o Leão Deni trabalhou isso, o Herculano Pires, o espiritismo, que não se pauta pelo Armando com todo o respeito, que eu acho que foi um trabalho maravilhoso, mas ele trabalha com esta ideia, que o espírito não evolui e não também corta estágio. Ele pode apressar, mas ele tem que passar por essa fase. É um aprendizado da relação com a matéria ou energia de baixa frequência. Por isso que há que se diga assim também, no mesmo sentido, que o espírito respira nas plantas, movimenta-se nos animais e pensa no homem. Não é exatamente isso porque o animal também pensa, só que o pensamento do animal é fragmentado e o pensamento do espírito é contínuo. Você pode notar que nós temos o pensamento, você não pode parar de pensar. não tem como, porque quem pensa é o espírito, não é o cérebro. Então chama-se pensamento contínuo. Como é que isso se manifesta? A física quântica trabalha o paradoxo do amigo de Wigner, que explica isso também. Por exemplo, vocês já notaram que quando vocês passam por uma mesma rua, você passa o sinal sem ver se ele está verde ou vermelho? Já notaram isso? E que depois que você passa, meu Deus, eu estava distraído, aqui passei, o sinal estava vermelho. Por quê? Porque quando nós aprendemos ou registramos alguma coisa, ela vai para a consciência, se ela se manifesta da mesma forma, é porque está daquela forma. Então você não vai checar. Porque o homem aprende por acréscimo e não por repetição. Diferente dos animais. O animal tem que repetir e repetir. Se você não repetir, ele esquece. ele aprende, mas você tem que ficar repetindo e mantendo. O homem não. Você aprende quando aprende, você aprendeu. Você pode dizer, ah, mas eu não me lembro. Você pode não se lembrar, mas está lá. Está lá. Você vai acessar. Até as memórias de encarnações anteriores estão lá contigo. Sim. Não fica nada apagado. O que fica é arquivado enquanto você está no processo reencarnatório para não te atrapalhar. muitas pessoas querem fazer regressão. Aí você não resolve nem os problemas dessa vida e quer ver a vida anterior para arrumar mais problemas. Eu acho que você pode saber de vida anterior desde que você esteja pronto. Eu sei que eu já fui padre, fui professor, várias coisas lá, mas para mim não me afetou em nada. Agora, você volta para trás e percebe o montão de besteira que você fez. O que você vai fazer com isso? Aí você tem um problema agora que os psicólogos mal dão conta do que você tem agora e você quer arrumar mais? Não. Então, faz o seguinte. O Divaldo Franco diz assim, olha, casa espírita não é lugar para regressão. Não significa que uma pessoa que às vezes tem uma busca, uma necessidade, faz o seguinte, vá em um profissional credenciado, alguém sério, trate isso de forma séria. Isso não é brincadeira. A propósito disso, alguém assistir um filme chamado do Minha Vida na Outra Vida, assistam, reassistam, né? É que nem Mamma Mia, você assiste dez vezes e parece que está assistindo de novo. Então, me encanta. Agora lançaram Mamma Mia novo, aí, muito bom também. Eu assisti até aqui em Porto Alegre, quando eu estive aqui 30 de agosto. Entende? Então, a doutrina espírita trabalha com essa ideia. É, por quê? Porque matematicamente, inclusive, o Grote diz o seguinte, que o menor não pode produzir o maior. O 1 não pode produzir o 2, o menor não pode produzir o 10. Mas, a ver a potencialidade. Mas, a... É que houve uma dissensão entre o Rodem e São Paulo com a Federação Espírita. Porque os ensinamentos de Rodem são muito bons, mas tem algumas coisas que houve um choque. Porque a visão dos Espíritos da doutrina espírita é um pouco diferente nesse processo evolutivo. Então, daí, a gente não condena, mas eu tenho que ficar na doutrina. A doutrina diz assim, eu não concordo muito que o Espírito se manifeste no mineral. Porque o mineral é só agregação. O universo todo é átomos. E quem comanda os átomos são os Espíritos. Agora, no vegetal, a planta, a árvore, etc., já é o princípio espiritual fazendo aprendizado, fazendo aprendizado, aprendendo a respirar e a se reproduzir. E servindo ao homem. Servindo ao homem. Porque o vegetal dá o alimento, o vegetal das flores, da madeira, dá o ar, etc., etc., etc. Então, o animal já é a parte instintiva. Aí começa a reprodução sexual, física, e o movimento. O movimento. O animal é a parte instintiva porque o animal nunca mata por maldade. Ele mata para se alimentar e mata para defender a prole. Porque nós matamos também. Nós comemos carne de gado, de frango, etc., tem que matar o animal. Mas faz parte do aprendizado, porque nós já passamos lá. Agora, o homem daí é a razão. A gente já começa a pensar. Puxa, será que o que eu estou fazendo é certo? A intuição pesa, sim, o conhecimento. Questão 75 do livro de Espírito. 75 A, para ser mais exato. E nós, às vezes, não damos valor à intuição. Ela está presente. Ela está presente. E o anjo, a divindade. É um estágio que nós vamos adquirir mais para frente. O mineral também serve ao homem, não é? Sim. Mas serve ao homem no seguinte sentido. Ele é formatado por espíritos que ele está dominando o mineral. Mas são espíritos mais evoluídos. Tanto é que você pegar o livro dos espíritos, a chuva, a trovada, tudo isso é comandado por espíritos encarnados, que faz a limpeza. Quando a formatação do universo, que criou o sistema solar, que houve a explosão do sol, depois, tudo foi feito com uma ordenação, porque os espíritos evoluídos ordenam. Planetas trocando de órbita, inclusive. A Terra não existiria se a Lua não tiver chocado com a Terra e depois se formado para fazer o equilíbrio. Então, você vai perceber que há uma ordem, uma harmonia no universo. A coisa não é solta. Quando nós temos temporais, é para o reequilíbrio, que muitas vezes, na maioria das vezes, ou até são comandados pelos espíritos, para que haja troca energética. Você pode notar que quando nós temos um calor forte, desequilíbrio, tudo, vem a chuva e depois vem a temperatura maravilhosa. Reequilíbrio. E tudo comandado pelos espíritos. No nosso planeta, nós temos de 35, 37 bilhões de espíritos que estão aqui. Sete bilhões de encarnados. O resto está trabalhando aqui, gente. E nós estamos aqui, não é reencarnatura, que é a reencarnação. Nós estamos aqui para agir. E não é a reencarnatura que é passeio, né? Entendeu? Estamos aqui, não é para não é para perder tempo. É reencarna, ação. Se eu fosse reencarnador, seria uma maravilha, né? Vim aqui a passeio, depois não tem que ver. Então, e olha aqui, então, para finalizar, o mundo material é efeito do mundo espiritual. Fechado? O corpo físico é um efeito do espírito. Fechado? O macrocosmo é um efeito do microcosmo. Porque o microcosmo vai permanecer para sempre. O microcosmo é ocasional, temporário. O eletro-partículum é o efeito do eletro-onda, que é o mesmo eletro. E ele é só onda, ele é onda permanentemente, e só é partícula quando nós decidimos. Deus é tão generoso que deu o mundo espiritual e o mundo material como ondas de possibilidade para nós decidir o que nós queremos. Como observadores, você pensa e faz o comando, vai ser o que você quiser. Bom ou ruim? Porque não pense que no mundo espiritual, por ser espírito desencarnado, é todo mundo bonzinho, porque não é bem assim. Pensou abobrinha? Você vai colher abobrinha. Não é verdade? Então, e se todos os efeitos possuem uma causa, todos os efeitos inteligentes possuem uma causa. O espírito e acima de Deus de forma panenteísta. O que é panenteísmo? Lá atrás veio uma noção espiritualista chamada panteísmo. Significa Deus em tudo. Deus em tudo. Aí vem a ideia da centelha divina. Que nós somos espíritos como ponto de luz e quando nós morremos a gente vai se juntar com Deus. Então, o espiritismo não concorda muito com essa ideia. Aliás, os espíritos não concordam. Esta noção que eu chamo isso de leitura de Deus. Como nós, homens, estamos lendo Deus. Os pré-socráticos liam Deus no fogo, no ar, na água. Cada um lia do seu jeito. E lá na antiguidade teve vários Aristóteles, por exemplo, disse que Deus era o primeiro motor imóvel. A causa de todas as causas. Um Deus um pouco mais racional. Aí nós tivemos Epimêndes, que diz, olha, existe mais deuses nas ruas de Atenas do que, mais Deus na rua de Atenas do que mais Deus na rua de Atenas. Ele completou. Aí ele criou uma ideia do Deus desconhecido. Ele disse, olha, é uma coisa tão grande que eu só posso chamar de desconhecido porque eu não tenho ideia do que é. E existe até hoje em Atenas um templo construído por Epimêndes, Deus desconhecido, e foi parar no ato dos apóstolos. Quando Paulo esteve lá, ele disse, olha, ele está certo. Agora, a outra frase daquela época que eu acho interessante é de um cara chamado Xenófones de Colófon. O nome é até ruim, difícil de dizer, né? A Letéia, você é origem grega ou não? Grega, é verdade. É. A Xenófones disse assim, se os animais tivessem mãos, pintariam Deus os animais. O que que os homens fizeram? Quando na Bíblia diz que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, eles não conseguiram entender, fizeram Deus a imagem e semelhança do homem. Com todo respeito, o velhinho de barba, tudo bem, mas ele é um homem. E se ele é homem, eu também sou homem, eu não sou Deus. Então, tem alguma coisa errada. Aí vem Voltaire e nos socorre. Que Voltaire era ateu, né? Extremamente inteligente. Ele disse, olha, eu não acredito no Deus que os homens criaram. agora acreditam no Deus que criou os homens. Voltaire era muito inteligente. Ele estava no leito da morte e a frase final dele foi assim, eu morro adorando o Deus e não detestando meus inimigos. mas ele também era muito engraçado. O padre chegou para dar extrema unção para ele e o padre falou, Voltaire, você renuncia a Satanás? Seu padre, se você não vê que eu estou morrendo, não é hora de fazer inimigos. Calma aí. Calma aí. Até no leito da morte ele era assim, inteligente como sempre, né? Então, o panenteísmo surgiu de um cara chamado, um filósofo alemão chamado Christian Krauss. Que diz, olha, a leitura de Deus que eu faço é panenteísta, uma visão além do panteísmo, que Spinoza e Asten aceitaram o panteísmo, mas já numa visão um pouco mais ampliada, não de um Deus pessoal, um Deus que você sai na rua, olha, cuidado com o tijolo aí, cuidado com o buraco, eles não vinham desse jeito. Aí veio o panenteísmo, que significa assim, Deus está no universo, mas não é o universo. Deus está na flor, mas não é a flor. Deus está no homem, mas não é o homem. Você pode ter a sua essência, mas você não é Deus. Agora, você tem a presença de Deus em você, por isso que Jesus falou, vós também sois deuses, porque Deus está em nós sem estar em nós ou sem ser nós. Então, é essa visão que traz aqui, que Deus é muito maior que o universo. Ele está em tudo, mas não é tudo. Na realidade, ainda nós não sabemos exato o que é Deus. Nós chamamos de inteligência suprema porque Ele é mais inteligente do que todos nós juntos. Então, inteligência suprema é uma leitura ainda provisória. um dia que nós chegarmos no estado de Jesus e Espírito puro, nós com certeza iremos ver de outra forma. Por isso que na evolução em dois mundos e atos dos apóstolos diz, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. e eu achei essa frase aqui em Santa Catarina que eu não sei nem quem escreveu, mas eu achei tão bom que eu pus aqui. Ali perto de Santa Catarina, perto de Florianópolis tem uma termas ali, caudas da Imperatriz. Maravilhosa. E eu encontrei essa frase lá que eu achei sensacional. O Deus átomo repousa nas rochas, cresce nas plantas, anda nos animais, pensa nos homens e ama nos anjos. Olha que maravilha. Portanto, respeite as rochas como se fossem plantas, as plantas como se fossem animais, animais como se fossem homens e homens como se fossem anjos. se quer coisa mais bonita, eu não me preocupo nem em quem escreveu isso aí. O que me interessa é o conteúdo. Eu quando eu quando eu estava eu estava caminhando eu encontrei essa placa assim eu olhei e parei e a minha mulher já ficou olhando e dizia ah, adivinha. Aí ela teve que pegar o lenço e enxugar a minha baba assim porque eu comecei a babar assim na frente da placa. Eu digo eu vou atrás disso. Daí inúmeros amigos me mandaram olha, mas nós também não sabemos. Olha, faz o seguinte não importa quem é, né? Vamos vamos lá. Mas não é lindo esse negócio, hein? É uma forma poética daquela exerência. Exatamente. Exatamente. E tudo o espírito e matéria começou por ser átomo ou seria o fluido cósmico universal? Será que o átomo não é o próprio fluido cósmico universal? Ele tem que começar a explicar tudo isso e não é? mas eu acho que isso é pra gente refletir que o espiritismo é complexo. Então quando nós pensamos juntos a gente vai ampliando o conhecimento. Notem uma coisa o que eu trouxe pra vocês aqui hoje não é conhecimento é informação. O conhecimento cada um de vocês vai elaborar o seu. Ninguém transfere conhecimento a gente disponibiliza informação. Isso vale para os nossos filhos. Eu vejo faculdades às vezes que põem anúncios lá aqui a gente transfere o conhecimento com qualidade. Não é verdade. Você traz informações e daí cada um constrói o seu conhecimento que é uma coisa muito pessoal. Isso não significa que não possamos fazer conhecimento coletivo. Isso é muito importante porque isso fica na nosfera. a junção de todo o pensamento humano ao redor do planeta. É assim tudo no mundo material no mundo espiritual é frequência. A frequência gera informação. Toda frequência gera informação. Isso aqui é tudo informação. Oriunda de frequência átomos. A informação quando elaborada ela gera conhecimento mas você tem que elaborar. No momento que você tem o conhecimento você deve aplicar. Quando você aplica você gera sabedoria. Por que isso? Porque quem conhece e não partilha chama-se egoísmo. Você não deve guardar para você. Jesus não guardou para ele. Nosso modelo e guia. Então se você conhece você partilha. Quando você partilha isso é sabedoria mas também é caridade. E quando nós praticamos a caridade nós evoluímos. E quando evoluímos a gente volta a fazer novos conhecimentos. naquele estilo de Piaget do caracol nós vamos subindo. Arratando é nunca voltando atrás nem o animal não volta atrás isso é psicose que o Espiritismo não concorda sempre evolução 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 né esse é o caminho ficou claro? É a frequência olha no mundo espiritual isso é mais forte ainda porque não é espaço tempo não há espaço tempo no mundo espiritual então tudo que sobra é a informação que podemos dizer que também é o conhecimento de todos os espíritos que estão lá mais avançado menos avançado e aí este é o processo evolutivo estilo caracol nós vamos subindo cada vez mais quanto mais a gente conhece mais você percebe o quanto você não conhece esse é o grande desafio do Espírito inclusive porque a borda do conhecimento ela se amplia daí você vê que tem mais coisa para conhecer ainda isto que eu quis penso ter colocado para vocês da melhor forma possível chama-se horizonte do conhecimento quando você chega no horizonte abre outro horizonte na frente você chega naquele outro abre outro horizonte físico e não físico esse é o horizonte do Espírito eu só posso agradecer a oportunidade de estar com vocês muito obrigado aplausos aplausos agradeço agradeço Obrigada.